Olá, esse é o Seasidecast. Aqui você fica por dentro de histórias e informações de brasileiros que vieram para a América e fizeram a diferença. Então aproveita aí e acompanha a gente também lá no Instagram. Arroba Seaside Graphics Brasil. Bom episódio! Boa tarde, galera. E estamos aqui de volta na Seaside Graphics. Hoje eu e a Cris vamos entrevistar uma moça muito bacana. Trabalha com uma coisa muito diferente que a gente ficou muito surpreso de saber. Estamos com a nossa querida Brenda Gusmão. Animadíssima! Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Meu coração muito se alegra de estar aqui com vocês. Eu amei a Seaside, é lindo, maravilhoso. Sucesso total para vocês, viu? Ai, que bom! A gente... Esse é um projeto que ainda está em andamento, né? A gente tenta melhorar cada podcast. Tem um podcast, o primeiro está horrível, o segundo está... O terceiro, o quarto... Esse vai ser maravilhoso. Então, daí para melhor. A gente quer saber tudo, tá? A gente quer saber tudo. Não pode esconder nada? Pode perguntar nada. Ela é a primeira mulher, né? Segunda, teve a de Ellen. Ah, teve a de Ellen. Você conhece a de Ellen? Está equilibrada. Personal Shopper? Depois você vê lá, ela é super gente boa, foi super animada. Personal Shopper? Estou precisando de você, hein? Pode dar o contato dela, ela vai para o Brasil, compra as coisas para você, vice-versa, é muito bacana, você vai ver. Traz até cachorrinhos. Ai, que legal! Estou precisando de você, viu? Entra em contato comigo, é que eu preciso de você. Ah, é legal! Então, Brenda, me fala, você mora aqui há quanto tempo? Moro aqui há 15 anos. Vim para cá, eu tinha 13 anos de idade. Sempre morei em Malboro, na região de Malboro, depois mudei para Everett. E agora estou em Malboro de novo, porque a cidade que a gente bate, a gente fica, né? Você vim direto para cá, para Massachusetts? Vim direto para Massachusetts, direto para Malboro. Minha família morava aqui, em Malboro, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, e aí eu vim direto para cá. Então, você veio com eles? Não, eles vieram, eu tinha um ano de idade. Me deixaram no Brasil, minha mãe me deixou no Brasil, morando com meus avós, e veio para a América em busca do sonho americano, né? Living the dream. E aí eu fiquei no Brasil com meus avós, depois de 13 anos. Aí ela falou, não, minha filha, não dá mais não, você tem que vir embora. Mas você via ela ou não? Via, pô, na época era aquela webcam daquele computador, né? Tem que fazer esse tamanho? Pessoalmente não, então. Não, pessoalmente nunca. Fiquei 13 anos longe dela. Nossa! Ela me deixou no Brasil, eu tinha um aninho. Cara, você era bebê, né? Era um bebê, eu acho que eu não lembro nem de mamãe, nem de chamar mamãe primeiro. Era com a sua avó, vocês são da onde? Com o São João do Oriente, Minas Gerais. Minas Gerais, agora finalmente, deu a pessoa de ver, né? É de lá que a gente veio o melhor frango com que há. Nossa, e como é que foi, amor, assim, crescer com os avós? Menina, com os avós é a melhor coisa que tem, né? Que a avó adula. A mãe teve que saber do mal. A avó adula, gente, sabe? Pai e mãe educa, a avó adula. A avó adula. Foi bom, foi muito bom. Minha avó, eu era o xodó da minha avó, deixava fazer o que eu queria, né? Não sei se isso é bom ou ruim, né, mas... Foi bom. Aí, minha avó faleceu. Aí, quando minha avó faleceu, meu avó tava muito doente, eu cuidava dele e tudo, mas aí ela me falou, não, você precisa focar no seu futuro, então tá na hora de você vir. E ela falou assim, ó, se você não quiser vir pra ficar, não tem problema não. Vai pra Disney, fica 15 dias lá na Disney. Falei, tá bom, mãe, eu vou lá, eu vou passear e vou voltar. É, mas é. Com três dias que eu tava na Disney, minha mãe chega lá, Ah, minha filha, você vai passear lá em casa, nem aqui não. Mentira, sério? Você encontrou com ela na Disney? Encontrei. Ela mandou meu padrasto, na verdade, lá me buscar. Mentira. Eu vou te mostrar a casinha da sua mãe. Ela falou, minha filha, você já ficou longe demais de mim. Você não vai ficar mais longe, não. Pode vir que você não vai embora mais, não. Sério? Eu venho com 14. Gente, que mudança de vida com 14. Você veio sozinha do Brasil pra cá com 14 anos? Com 13 anos, na verdade. Com 13. Com 13, sim, sozinha eu vim numa excursão. Ah, aquelas excursões que tem no Brasil, né? Sim, sim, sim. Eu já fiz, é muito legal. Eu vim pra passar 15 dias na Disney. Minha mãe não se aguentou de saudade, falou, não, três dias eu sou e sei, vem embora. Pra não deixar você continuar a viagem inteira. Meu Deus. Uns 15 dias ficou em três, gente. Gente. Que história, cara. E você não voltou com a excursão? Você já continuou aqui? Não, já continuou. Como é que voltava? Mas se eu fugisse. Daí ele pegou você, veio pra cá. Venho pra Massachusetts. Venho de carro pra Massachusetts. E aí eu cheguei, encontrei minha mãe. Foi um choque, porque por mais que eu tinha aquela imagem de mãe, não tinha um convívio físico, pessoal. E aí encontrei minha mãe, aí tinha um irmão de três anos, aí já era mais um membro da família. Você não conhecia. Que eu não conhecia. Dividir o amor, né? Pra um garoto de 13 anos. Dividir aquela atenção. Chegar num país onde eu não falo a língua, a comida, meu Deus do céu, aquela maneira bem da roça, que gostava de um feijão, não fuga a lenha. Gostava de um frango com quiabo. É muito diferente a alimentação aqui, né? McDonald's, Burger King, eu falava, meu Deus. Era nugget, comida de criança é nugget e macaroni and cheese. É, aí chegava na escola, aqueles hamburgers, eu falava, mamãe, mas eu quero arroz e feijão. Cara, é horrível a comida da escola aqui, né? É besteira, é só porcaria, né? Apesar que eles têm um programa de equilíbrio na nutrição, mas no meu conceito não vale nada aquele equilíbrio ali, é tudo ruim, pelo amor. É, nugget e o dânico, o que que é? Não, não é? Não, tem uma diferença, né? Porque a comida mineira é boa, né? Não, comida caseira, né? É, tudo. Caseira. No Brasil... Eu amo restaurante, amo. Eu sou fanático, isso é um dos meus hobbies. Perguntar, Brenda, o que que você gosta de fazer? Eu gosto de um restaurante. Um bom restaurante. Mas esses fast food, eu não troco o fast food. Eu não troco a comida em casa por um fast food, nunca. Só aquela sexta-feira que você chega do trabalho e que a casa tá limpa, assim, né? Que você fala, ah, não vou comer nada. Ah, não vou sujar a pia, gente. Não vou sujar a pia, gente. Não dá, não dá. Se você for cozinhar todo dia, assim, final de semana, você fica final de semana entrando na cozinha. Você não concorda? Claro não, Deus me livre, né? Até você fazer, arrumar tudo, botar a mesa, todo mundo come, tirar a mesa, lavar... É um trabalho. É três trabalhos, gente. Também gosto de restaurante. Pelo menos é final de semana, né? Qual o estilo que você gosta? Eu gosto da comida americana, aquelas bem temperadas, da fazenda. Ai, que legal. Eu gosto. Eu gosto da comida americana da fazenda. É tipo barbecue, right? Eu não consigo falar pra vocês, porque senão eu tenho que falar o nome do restaurante. Não, não. Aquele que a gente foi. Oh, meu Deus. Fireflies. Qual é, Sabrina? Tu lembra aquele que é de, ó, a gente entra numa lojinha, aí da lojinha você vai pro restaurante. Ah, é? Gente, aham, ele é só comida de fazenda. Aham, americana. A gente tem que super temperar. E o preço baratíssimo, sabe? Sério? O preço tamanho por 15 dólares. Ah, mentira. A gente descobriu do nada, uma vez, indo pra um outlet. Ai, meu Deus, é o que é? Ainda é 4,95. Passa a dica, amiga. É, menina. É muito bom. É muito bom. E é de fazendinha, assim. É muito... Ai, nossa. Olha a bolsa. Olha a gulosa. Só pensa comigo. Só pensa comigo. Adoro, adoro. Eu também gosto. Depois eu passo o nome. Eu vou procurar. Eu gosto muito de sushi. Gente, sushi. Sushi é bom. Eu sou fanática por um sushi. Qualquer lugar de sushi bom, eu gosto. Então você se adaptou bem? Assim, bem. Bem, não. Foi difícil. Não, bem. Cara, 13 anos é uma idade muito delicada, assim, né? Aquela awkward state que eles chamam aqui, que você não é nem uma criança e nem um adolescente ainda. É aquele da tchata, né? É, então é real bel dia, né? Hoje eu entendo. É real bel dia. É, mas é difícil pra você mudar, assim, de repente, de país, de cultura, de língua, de idioma, né? Tudo, assim, com 13 anos, né? Exatamente. Eu acho que é daí que vem o meu dilema, que existe uma força dentro de nós que nós temos que descobrir ela, entendeu? Nós somos capazes. Nós podemos. E eu falo muito sobre se vitimilizar e seguir adiante. Eu tinha duas opções. Me vitimilizar hoje em dia. Hoje, como adulto, eu falo, ah, minha mãe me deixou no Brasil. Eu tinha um ano de idade, eu vim pra um país onde eu não falava ali. Enfim, eu não vou que falar de coisa ruim, porque a minha energia é totalmente positiva. Mas eu poderia pegar aquilo ali e usar como desculpas para um fracasso. Só que eu pego isso e eu uso como motivação pro meu sucesso. Então, tudo na vida depende de como você vê, como você vai usar aquilo ali, né? Você venceu todas, né? Você poderia muito bem não ter pensado ao contrário, né? Nossa, ainda mais se dá. Não, vou falar mais pra minha mãe. Não, não vou falar mais pra minha mãe. Minha mãe me deixou aqui. Qualquer coisa, quando a menina tem 13 anos, ela já fica com brava com a gente. Mas a gente vai indo buscar na Disney, entendeu? Ah, você lembra? Nossa, acho que é minha. Então é mal... Nossa. A Clara ia falar assim, eu fico 15 dias aqui depois. Eu vou. Seu padrasto é bom, é bom. Ele é, ele é gente boa, ele é gente boa. Ele foi lá, meu amigo, eu sou... E ele é baixinho, menina. Baixinho, pareceu na tapa de garrafa. Ô, Luísa, não me mata não, né? Aí chegou aqui pra chutar, né? Caminhando. Ô, Brenda, vambora. Eu fui embora pra onde, meu filho? E aí eu vim embora. Mas foi bom. E você já tinha esse jeito expansivo, animado, ou você era mais catinha? Sim, fui assim. Sempre foi assim? Ah, que bom. Eu não sei se é porque meus primos eram tudo homens, aí eu lidava muito com... Só tinha primo homem, tinha uma prima mulher. Então a gente brincava sempre na rua, jogava bola. E minha mãe queria me matar a gente, minha mãe ficava brava demais. Sério? Porque minha mãe mandava comprar aquela... Não sei se vocês lembram aquela marca ali, Lelica Repelica no Brasil? Ah, lembro. Rapaz, minha mãe mandava comprar Lelica Repelica, boneca. Lelica Repelica. E coisa rosa e isso. E meu primeiro celular era aquele da chuncha, rosa, brilhoso. E eu queria correr na rua, brincar de pique-esconde, jogar bola. Ah, mas isso que é bom, né? Porque aqui não tem isso, né? Subiu em árvore. Nossa. Nossa. Quantos pés de goiaba? O que que é? Quantos pés de goiaba já caíram? Nossa senhora. Quase quebrou a sua. Sério? Você morava em cidade pequena também? Eu morava em Joinville, né? Joinville tinha pés de goiaba. E os pés de goiaba ficavam perto do muro. Uma vez quase correio que caiu. Meu Deus. Eu nunca subi em árvore. Eu adorava também. Era muito legal. O dia ainda vou, nós cada um não posso suvar, não. Eu pensei cair depois de velho, a gente não levanta, não. Não suporta mais, não, viu, irmão? Não suporta mais, não. Aí suporta cair, não, cara. Os ossos já não caíram. Não, não, não. Às vezes você leva muita pessoa e depois fica assim, ah, ô, né? Aí depois começa, nossa senhora. A gente assenta de mau jeito e não fica ruim. E deixa eu perguntar, depois que você veio pra cá, aos 13 anos, você foi pra escola? Sim. Foi pra escola. E depois? Não, eu fui pra escola e trabalhava, né, gatinha? Foi trabalhar. Já é essa idade, né? No que tu trabalhava já? Eu trabalhava no mercadinho ali em Malbro, que chama Brothers Markets. Aí eu saía da escola e ia pra lá. Trabalhava até 8 horas da noite. Ia pra casa fazer homework, fazer aquela história toda e tal. Feito de semana ajudava minha mãe a ir pra casa. E aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. Terminei a high school, trabalhando assim. Quando eu terminei a high school, fui trabalhar com a minha mãe. Limpando o carro, limpando o prédio comercial. Ô, gente, vou contar um segredo pra vocês. Não gosto de ir pra casa não, viu? Pelo amor de Deus! Trabalhou, trabalhou. Pláceria melhor. Deve ser, cara. Cara, é pesado. Depende do conceito de cada um. Porque plaster é muito mais pesado do que limpar a casa. Só que eu não me adaptei no limpar a casa. É, você tem que gostar, eu acho. Tem que gostar. Tem que ter o dom. Tem que ter... Por isso que eu falo, trabalho não é coisa que vocês gostam, gente. Porque senão você vai viver infeliz o resto da vida. E eu limpava a casa, nossa, revoltada da vida. Uma revoltada. Aí eu falei, ó, mãe, não dá pra mim. Não é o que eu quero. Não gosto disso, não. Vou parar com esse negócio. Aí fui trabalhar na fazenda. Aí já pegou a hora. Que legal! Aí já pegou onde eu gostava. Eu amo cavalo. Não, em Harvard. Que legal! Amo cavalo. Eu sou louca com roça, fazenda, animais. Amo louco, apaixonada. Então eu comecei a trabalhar com algo que eu gostava. Trabalhava nessa fazenda de domingo a domingo. De sete horas da manhã às três horas da tarde. Tomava conta de quatro cavalos. Aí eu tinha que cuidar, dar remédio. Escovar. Sim, escovar. Tratava igual uma princesa e um príncipe. Esses cavalos de raça? Sim, era um aras. Era cavalo de pismo. E a gente ia muito pra show. Show em Vermont, show em Nova York. E era cavalo, gente. Eu tô falando cavalo aqui de um milhão, de quinhentos mil. É cavalo de raça. E eles ganhavam muitos prêmios. Então ali eu amava trabalhar. Só que era um trabalho Onde a carga horária era muito grande E que não ia me levar a lugar nenhum. O que eu quero dizer com isso? É aquilo ali. Você não vai aprender. Você não tinha pra subir, né? Exatamente. O seu salário é aquilo ali. Eu já tava no máximo do máximo do salário. Meu patrão falava pra mim Brenda, por mais que você é dedicada, que você é ótima Eu não sei pra onde te aumentar mais. E eu sou uma pessoa muito... Acho que pelo meu jeito vocês já viram, né? Eu quero sempre mais. Eu quero sempre o melhor. Eu quero sempre crescer. A minha visão vai diante daquilo. E eu falei, ó, eu tenho que procurar alguma coisa Que vai me dar espaço pra me crescer. Eu sou igual um balão, gente. Quanto mais eu vou enchendo, uma hora eu vou estourar. Então eu tenho que crescer. Não é errado. Aí eu fui pra construção. Foi aí que começou. Como é que apareceu? Mas você é o... Bom, você é a única plaster... Plaster... Plastering. É plastering o serviço. Plastering o serviço. Plasteira em português. Plasteira. Como é que é em português? Gesseira, eu acho. Eu acho que é gesseira. É gesu. É diferente o sistema, né? É muito diferente daqui com o Brasil. Mas pras pessoas terem uma noção, mais ou menos, é como se fosse o tape agora no Brasil. No Brasil agora lançou esse negócio do drywall. Que ele, em vez de fazer tijolo, reboco, eles estão fazendo muito aquelas placas que já vem prontas. Instalam elas, dá massa apenas nas juntas e nos parafusos. Só que a diferença entre o plastering e o tape, pra nós aqui, é que o plastering você faz na parede inteira, no teto inteiro. A resistência é mais, a durabilidade é maior, é melhor, entendeu? Você não faz, então, só em volta, não. Você faz tudo. Sim. Geralmente, esse só em volta é feito muito em comercial. Uhum. Né? Mas agora, casa, que é um trabalho mais... Como é que eu te digo? Mas tem que requer mais... Mais detalhado, né? Sim. Aí a gente faz plastering. Eu sei fazer o tape também, mas a minha... O meu foco é a plaster, eu sou plastering. Isso depende muito do cliente também, né? Sim. Pra você modificar e tal. Sim, sim. Então, como é que apareceu o plaster, hein? Eu comecei, na verdade, no frame, né? Eu comecei no frame, aí... Cara, é muito preconceito. É muito preconceito. No frame? Como assim no frame? É porque meu tio tinha uma empresa de frame, né? Aí eu liguei pra ele e falei... A construção. Sim. A construção. O frame é a estrutura da casa, é as paredes. Que aí você vai colocar as placas. Porque são umas coisas de madeira, não é? Sim. Quando constrói. É totalmente diferente do Brasil, né? São umas coisas de madeira assim e tal, não tem nada no meio. É verdade. Aí você bota o isolamento. Sim, você coloca a insulation, né? A insulation, né? Pra não passar frio ou calor, pra vedar. Aí depois a gente vem com as placas, que no caso é fechando as paredes. E depois você bota o... O aplastro, o gesso em cima daquelas placas. Nossa, é muito diferente de uma obra do Brasil. Você bota aquele tijolinho em cima de tijolinho. E o frame é quando você encaixa as placas? Não, o frame é a estrutura da casa. Essa é a estrutura. É o osso da casa, é as paredes. Eu tô aprendendo tudo. É a parede da casa. E aí quando eu fui pro frame, ali é a base. Ali é onde começa uma casa. Então ali foi quando eu fui ver como é o processo de construir uma casa. E eu fui vendo várias etapas. E ali eu falei, cara, que interessante, entendeu? Aí fui vendo, fui vendo e fui pegando gosto por aquilo. Eu falei, eu quero aprender isso. E aí um dia eu tava trabalhando com o meu tio e o preconceito era muito grande dos homens. Tinha assim, ah, mulher, não sabe fazer, não aguenta carregar peso. Ah, você não vai conseguir, porque o preconceito era muito grande. E você fazia o quê nessa parte? Nessa parte do frame? Cortava, gente. Por quê? Você tem que fremar uma parede. Aí tem o cabeça que lê a planta e eu era o badeco, digamos assim. Pegava o tape lá e cortava as madeiras. Só que eu fiquei pouco tempo. Fiquei um mês e meio, mais ou menos. Aí um amigo meu me ligou e falou, Brenda, tô precisando de alguém aqui na companhia que fala inglês, que é despojada, que chega e resolve o problema. E você é o perfil certinho pra minha companhia. Vem cá trabalhar com a gente. Eu falei, trabalhar de quê? De plástico. Eu falei, não sei bem o que é isso. Falei, não, mas você vai aprender hoje. Falei, então vambora. Nossa, que legal. E tu já tinha que idade? Eu, ah, eu já tinha saído da faculdade, já tinha o quê? Eu acho que tem cinco anos, eu tenho 28 agora. Quanto? Eu tinha 21, 22? Mais ou menos, tem. 22. Quem fez a faculdade do quê? Eu fiz de business. Mas eu fiz só dois anos no Best Bay. Sabe o Best Bay de Guaz? Fiz só dois anos ali. Mas você já deu pra dar uma base. É, uma base. E aí eu fui pra trabalhar com esse amigo meu. Aí eu peguei a van, eu tinha que pegar todo mundo em casa, deixar todo mundo no trabalho e eu tinha que começar a lidar com os clientes. Olha, tá faltando material, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Você era meio que a voz deles pra falar em inglês, no caso, e dirigindo também. Sim. Mas aí eu falei, não, não quero ficar só nisso. Imagina. Meu salário não vai crescer. Você ia ser tipo uma secretária, vai cair na dirige. Eu falei, não, eu quero aprender. Eu quero aprender. Claro. E comecei. Comecei a aprender uma semana, duas. E meu desenvolvimento foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí todo mundo ficou assim, cara, você aprendeu muito rápido, então você tem um dom pra isso. Aí, por muitas das vezes, eu quis desistir por causa do preconceito. Porque muita gente falava, não, você é mulher, você vai trabalhar com... Não. E você começou numa época que não tinha muita mulher na construção. Tem mulher na construção? Hoje em dia tem, tem. Mas eu vou falar do meu conceito, do meu conhecimento. Eu não conheço nenhuma outra plasteira mulher. Pois é, eu também não conheço. Eu não conheço. Pode existir. Se tiver e estiver nos assistindo, manda pra mim, eu quero ver. Manda aí pra nós, a gente quer saber. Não, eu nunca vi. Eu nunca ouvi falar, nunca vi. Nem na construção é pouco, né? Eu tenho clientes, tipo, pintora, né? Aquela que as... A mulherada pinta. Sim. Mas nunca vi nenhuma plástine nenhuma que, tipo, tem empresa de construção. Ainda não sabia. Você abriu a empresa suma depois? Como é que foi? Você trabalhou com esse rapaz? Fui trabalhar com esse rapaz e aí o preconceito era muito grande em questão de a mulher não pode, a mulher não consegue, a mulher não vai fazer. Aí eu falei, beleza. Aí, tipo assim, fui. Falei, você quer ajudar a coisa? Não precisa de ninguém, né? Eu vou abrir a minha companhia. Ó, que espera. Aí eu saí e falei, ah, o know-how eu já tenho. Já sei fazer o trabalho, já me considero uma profissional. Faço bem feito, não preciso de mais ninguém, não. E comecei a me rebater boca em boca. Ó, ou, precisar de plástica, eu tô aí, viu? Precisar de plástica, eu tô aí. Fui lá, claro, fiz todos os procedimentos burocráticos. Abriu a empresa e tal. E comecei a divulgar vocalmente. Claro, claro. Muitas das vezes as pessoas falavam, que louca, mulher, plasteira, dona de companhia. E muitas das vezes as pessoas as admiravam. Então eu aproveitei as pessoas. É uma surpresa boa, eu acho, né? Até que um dia, eu contei essa história já, posso contar a história? Pode. Imagina, imagina. Aí um dia eu fui, peguei e cheguei num prédio que tava começando, não tinha nada, gente. Não tinha nada. Cheguei num prédio em bolsa, um amigo meu falou assim, olha, o dono aqui tá procurando num plasteiro. Então eu falei, eu vou ir aí. Vestir meu uniforme, coloquei minha botina. Falei, vamos lá. Cheguei lá nesse prédio, menina. E aí falei com ele, ó, prazer, sou a Brenda, sou dona da empresa tal, tal, tal. Faço plásturing e vim oferecer meu trabalho pra você. Ele falou assim, você e quem? Eu falei, eu e eu mesma. Não, não tem marido. É eu e eu mesma. Ele olhou assim, beleza, vem cá, me mostrou o trabalho e tal. Aí eu fui conversando, ele viu que eu entendi realmente do assunto. E ali a gente foi dialogando sobre o trabalho e tal. Ele foi e perguntou assim, quantos funcionários você tem? Eu falei, agora eu não tenho nenhum, mas não posso mentir. E era muito grande o trabalho? 35 apartamentos, mesmo de bolsa. Meu, nossa. Quantos funcionários você tem, 70? 35, um pouco a cada parada. Aí eu falei assim, olha, o que eu posso dizer é que eu tenho o suficiente pra realizar seu trabalho. O resto é my deal. A gente se vê, né? Aí eu acho que ele olhou pra mim, tipo assim, que menina tentada. Aí eu falei assim, o resto a gente se via. E foi. Daí que eu comecei na companhia. Assim, de verdade. Aí que foi criar a estrutura. Foi o meu primeiro trabalho grande. Mas tu começou começando, né? Não, não tem outro jeito. Mas aí você achou outras pessoas pra te ajudar, né? Sim, sim. Porque 35 apartamentos, só se eu fizesse um. Não, ela já pegou o primeiro trabalho dela. Foi, não. Mas graças a Deus eu encontrei pessoas maravilhosas. Pessoas que eu já ajudei antes. Porque o mundo da plaster, eu gosto dele por isso. Porque não é igual a construção, igual você trabalha pra sua companhia, você trabalha só pra sua companhia. Não. Os plaster, eles se autam, ajudam muito. Igual todos os meus amigos que têm companhia de plaster. E no dia que eles não têm trabalho, eles vêm trabalhar pra mim. Então não é tipo assim, ah, eu sou funcionário do fulano. Não. Eu te ajudo, você me ajuda e juntos nos ajudamos. E aí vamos concluir o trabalho. Ah, mas isso não é só uma concorrência, meio concorrência de um querendo pegar o outro? Sim, tem muito isso. Tem também. O mundo é cheio disso. É. Mas, graças a Deus, eu procuro ficar do lado de pessoas que vão me ajudar de uma certa forma. Então se houver alguém negativo, já corto logo e vamos embora. E deu certo? Deu certo. E deu 5 a passar. Graças a Deus. Eu concluí e é meu maior e melhor cliente hoje em dia. Chris, da Maplehurst. Ele é ótimo. E ficou seu cliente? Meu cliente até hoje. Ele me adora. A gente conversa muito. Ele fala, Brenda, você... Mas eu não contei pra ele até hoje. Eu não contei pra ele. Você contou? Eu não contei pra ele, gente. Não contei não. O segredo não precisa falar. Tá certo? Gente, nossa, que legal. Como é que é o nome da tua empresa? First Choice Plastering. First Choice... Ah, bota aí, bota aí, anota aí. Não, anota aí. Já sei de tudo. Kelly me passou tudinha. Ah, ela te passou tudinha? A Kelly me passou tudinha. Ah, sim. Quem que te passou? A Kelly. Ah, a pessoa que te ligou, né? Isso, que ligou pra poder falar dela. A gente conversou. Ah, que legal. Então, e escuta uma coisa. E você pensa, você voltou pro Brasil? Não. Nunca mais foi o Brasil. Nunca mais foi o Brasil. Desde os 13 anos. Nunca mais foi o Brasil. Só vim trazendo todo mundo pra cá. Mentira. O que eu trouxe pra cá? Os primos, tudo. Sério? Olha lá. Prima lá. Os primos. Os primos. O povo falou que tava lá na boa, no Brasil. Ainda tem alguns familiares lá. Morro de saudade, mas infelizmente a gente não pode ir lá ainda. Não. Na hora que eu tiver a oportunidade, a gente vai. Ai, mas você tem saudade? Nossa, eu morro de vontade de ir naquele Brasil, gente. Imagina essa figura aqui naquele Brasil. Nossa. Andando de cavalo, fazendo churrasco. Meu Deus, fazendo bagunça. Você vai se aposentar lá? Você pensa em se aposentar lá ou aqui? Os dois. Ah, como assim? Os dois. Eu pretendo sim morar no Brasil, na minha velhice. Não quer morar na América, não, gente. Não, também não. Todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Não quer ficar feliz aqui. Exatamente. Mas eu quero que a minha renda venha daqui. Eu tô plantando aqui, então eu tenho que, obviamente, colher aqui também. É onde é o meu plantio, entendeu? Então, o meu plano pro futuro é quando eu estiver na minha 50 anos, eu ir pro Brasil. Tá no meu apartamento. É assim, cedo? Poxa, você acha que eu vou trabalhar o resto da vida, moça? Tem o quê? Uns vícios? Ah, você ainda tem uns cento e poucos anos que ela fez. Não, desanime eu não. 22. Eu tô achando que tá chegando já. Ah, então você já vai começando a montar lá, fazendo, né? É, comprar gado, porque senão não dá, não. A gente tem que aproveitar que o golo tá altíssimo, na verdade. Nossa, tomara que fique assim, por favor. Não é? E não baixa mais, né? Quando eu vim pra cá, era dois. Cara, mas só uma coisa que eu achei interessante, não sei se vocês perceberam. Hoje o dólar tá mais alto, mas tá muito mais difícil juntar dinheiro do que antigamente. Ah, porque a gente tem muita despesa, né? A despesa aumenta, né? Com o tempo... Tá tudo mais novo aqui também, né? O material de construção, essas coisas não aumentou pra caramba? O quê? Todo mundo fala isso. Tá, todo mundo fala. Uma folha de tituló que a gente custava... Eu pagava 8 dólares, hoje eu paguei 16. Viu? É o dobro. O dobro do preço. Só que aí que você vai cobrar o dobro do preço também, não pode. Como é isso que você faz? Como é isso que você faz pra ajustar os preços pros seus clientes, cara? Não, não tá fácil. Isso, eu tô fazendo mais pela amizade. Não amizade, mas pelo companheirismo ali, tipo assim, tá difícil pra todo mundo. Vamos manter aqui com o nível de ganho menor, mas mantendo. Porque eu sou do tema assim, é melhor pingar do que secar. É verdade. Então vamos manter essa fase difícil junto aqui, eu te ajudo, você me ajuda. Quando melhorar, nós nos autos ajudamos. Tomara, será que vai abaixar, cara? Não, tomara que... Não, pelo amor de Deus. Não, abaixar o material. E tipo assim... Ah, tá, o material tem que baixar. Não, já tô falando do dobro. Não, a matéria prima, tipo a nossa. O algodão aumentou muito, as tintas, tudo que a gente usa aumentou. Pra nós é uma coisa. Não é? Eu acho que vai abaixar. Já tá começando a baixar um pouco. Tá começando? Tá começando. Tem que abaixar. A viatura do futuro não aguenta. O mercado não vai aguentar. Se continuar assim, todo mundo vai falir. Os Estados Unidos vai falir. Deus me lembre. Porque não bate a faixa de tal de preço. Se você aumentar muito o seu produto, você vai diminuir a sua cartela de clientes. É. Então, automaticamente vai virar aquela bola de neve. Será que é por causa muito, por conta do Covid? É? Não, é totalmente... Eu acho que 90% é do Covid. É, é. Porque é contra o Covid. E falta material lá, né? Não tem pessoa pra dirigir os caminhões pra trazer. Não tem transporte. Porque o pessoal que tem restaurante, até o Azor aqui, eles falam que o caminhão da Cisco não tá vindo porque não tem ninguém pra dirigir o caminhão. Nossa, mãe. Não tem ninguém pra trabalhar. Você tem esse problema também de arrumar pessoas pra trabalhar também? E não só pelo Covid, tá? É normal mesmo. É normal mesmo. Eu tenho muita dificuldade em encontrar pessoas pra trabalhar. Principalmente com o Covid. Agora, eu acho que as pessoas acostumaram a trabalhar muito com o Bahia. com o Delivery, com o Delivery. Então, eu não julgo. Acho bacana quem consegue. Eu, por exemplo, não é um trabalho pra mim. Não é o meu perfil. Eu não sei como as pessoas conseguem. É um trabalho cansativo mentalmente. Admiro quem consegue. Mas, por causa disso, tá muito difícil de encontrar pessoas pra trabalhar. Muito. Todo mundo quer fazer Delivery, né? Sim, todo mundo quer fazer Delivery. Não é mais carregar o peso no sal, rachando na cabeça. Quem quer, gente? Pelo amor de Deus. Só eu que sou doida. Você começa cedo? Sete horas da manhã. Você começa às sete? Eu atendo todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. De segunda a sábado. Segunda a sábado. Todo dia. E como é que você tem essa energia todo dia? Porque agora mudou totalmente o assunto pra Brenda Influenza. É, verdade. Agora, tudo bem. Aí, tá. Chegou no Brasil. Blá, blá, blá. Foi. Fez limpeza. Passou pra plastering e tal. E como é que nasceu a Brenda Influenza? De onde veio isso? Eu acho que eu sempre tive esse dom dentro de mim de incentivo. Eu sempre gostei de incentivar pessoas. Eu acho que ele já existe. Essa Influenza já existia dentro de mim. Ela só não tinha sido descoberta ainda. E aí, do nada, pum, descobriram essa peça rara aqui. Mas assim, começou assim... Como é que... Não, como começou? O meu irmão, William Guzmão, ele é irmão da Virginia, Virginia Fonseca, esposa do José Felipe. Uma das maiores influencers no Brasil hoje é a Virginia, que é um amor de pessoa, eu amo ela de paixão. E o meu irmão foi passar uma temporada lá, na casa deles, e ele automaticamente virou um influencer. Esse é o seu irmão que nasceu aqui? É. É o mais novo? Não, esse é o mais velho, que vem pela parte de pai. É um pouquinho confuso. Ah, tá, tá. É o outro irmão. Pai de pai, tá, tá. É, pai de pai. E aí, eu falei, mas quando ele chegou, naturalmente, gente, foi algo tão natural, a gente nem pensava em nada de Instagram, por um amor de família mesmo, a gente fazia muita gracinha um com o outro. Então, aí ele me postava direto, fazia tag em mim, fazendo gracinha, a gente brincando, a gente rindo, porque a nossa energia é muito igual, é sempre ir pra cima. E aí, acabou. As pessoas me descobriram nesse mundo aí. Caralho, você é a Influenza há quanto tempo? Ah, tem o quê? Isso que aconteceu tem um mês. Oi? Um mês? Um mês, eu acho que só faz dois anos, né? Um ano. Um mês, eu tinha, acho que mil seguidores, hoje eu tenho 23. Matheus, o Matheus voltou lá da Flórida, ele falou que agora vai ser Influenza. É, agora ele é o Mustang conversível dirigindo. Matheus, o Matheus, viu? Você é um mês. Matheus, eu tenho que um mês pra você conseguir me enquatar. Um mês. Vamos ver, vamos ver. É um desafio pra te desafiando, né? Então, em um mês assim, estourou? Um mês. Maravilha, impressionante. Como é que é essa coisa de internet? Cara, é loucura, é loucura. Mas é o que eu te digo, a vida é cheia de oportunidades, cara. Você tem que agarrar ela, entendeu? E quando você agarrar ela, abraça assim, pra ser sua namorada, namorada. Mas o nicho que você pegou é muito mulheres na construção. Cara, esse é meu tema. Eu não sei. As coisas pra mim foi muito natural. Tem pessoas que elas constroem esse mundo flensual. Eu não pensei, aconteceu. Foi assim, eu durmi, gente, foi literalmente, eu dormi com mil seguidores, acordei com 23. Não, não. Não, foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos, não, lógico que não foi assim. Mais ou menos isso, foi muito rápido. Não, não, não foi assim, não foi assim. Claro que teve um... Foi muito rápido, realmente foi muito rápido. Mas o meu, o meu, eu sempre fui quem eu sou, gente. Eu simplesmente mostrei quem eu era de verdade. Eu não consigo ser diferente. Eu não consigo ensaiar pra falar uma coisa. Eu mostrei a minha realidade. As pessoas me perguntaram, com quem você trabalha no Brasil? Nos Estados Unidos. Eu mostrava. As pessoas começaram a se interessar com aquilo ali. Esses dias eu vi você aconselhando uma pessoa pra ir uma empresa. Sim, sim. Então, mas é mais motivacional. É mais motivacional. É motivacional junto com a realidade da vida. Porque o que acontece no mundo da internet, você vende o que você quiser. É verdade. Você pode vender ali que você é uma doutora e na verdade você é uma house clean. É verdade. Então, o meu é, eu te motivo a ser quem você quer ser, a chegar onde você quiser chegar, mas com a realidade da vida. O que é a realidade da vida? É igual outro dia eu postei lá, minha expectativa era sentar lá e comer um sushi. Aí eu vi um almoço, eu falei, gente, onde é que ela come? Não come almoço primeiro assim, eu falei, nossa, que chique. Não, e aquilo lá foi verdade, tá? Aquilo lá é um lugar que eu fui muito bacana. Eu fui naquele lugar lá, muito interessante. Depois eu vou passar a dívida pra você. Ai, que legal. Nossa, o prato tá valendo, né? Sushi. Gente, ela é muito chique. Aí depois você botou a realidade e comeu tudo isso. Isso é ótimo. Porque a gente tem que ser verdadeiro. A verdade, ela cabe em qualquer lugar, gente. Então, o meu lema no mundo da influência é mostrar pras pessoas que elas podem sim tudo o que elas querem, mas com a verdade, com a simplicidade. Sendo quem você é de verdade, entendeu? E eu mostro o meu dia a dia, gente. Porque você me vê lá de batonzinho vermelho, da romadinha, mas minha mão é caleta. Ninguém me ocorre. Eu acho legal porque você é uma das poucas que quando você vê, fala, ah, tudo bem, é ela. Porque tem umas que quando você vê, fala, oi? É a mesma. Que filtro foi esse, né? É por isso que eu te falo, que na internet você vende o que você quiser. Gente, é muita mentira, assim. É muita ilusão, né? Tem, muita mentira. E isso aí não faz parte do meu dilema. O meu propósito na internet hoje é motivar as pessoas a chegarem onde elas querem chegar. Porque você acha que foi fácil pra mim, eu, como mulher nova, trabalhar numa área que não é tão explorada? Sim, existem mulheres, mas não num nível, né? Não é comum, né? Não é comum. Então, tipo assim, eu tive que quebrar todas essas barreiras. E eu quero que pessoas entendam que elas também podem quebrar essas barreiras, entendeu? Precisa, isso precisa ir adiante, gente. É preciso que as portas e a oportunidade sejam pra todos. Igual, teve uma história mesmo de um amigo meu que me chamou pra trabalhar e falou assim, amigo não, na época eu não me conhecia. Ele simplesmente falou assim, ó, eu vou te levar, mas eu não vou te pagar o normal que um homem ganhe. Porque o homem consegue carregar mais peso que você e tal, tal. Eu falei, beleza, brother, bacana, vamos lá. Cheguei lá e eu carregando as becas de cimento e pau torana e vã, batia massa, subi na perna, fiz um teto. No final do dia ele falou assim, me perdoa pelo que eu te falei. Você trabalha mil vezes melhor do que muitos que já vieram aqui. Eu falei, pois é, nunca julgue um nível pela capa. E não desmereça uma mulher nunca por causa da força física. Às vezes ela tem habilidades que você possa não ter. Então valorize ela. E aí... Mulher é mais caprichosa, mais detalhista. Vem mais. Vem mais. Eu tenho clientes meus que falam que eu só tenho mulher na equipe. Sério? Eu acho que mulher tem... Desculpa, Gai. Tem um ou dois homens. Mas o que seria do homem sem uma mulher? Não, fala pra mim, me fala. Todo homem bem sucedido tem uma grande mulher do lado. Não seria ninguém. Não ia perguntar de família, mas você é muito nova, cara. Não, eu sou solteira. É porque eu tinha certeza que tem filhos, mas eu não... Não, eu não tinha certeza. Já percebi que você era tão nova. Nossa, eu tenho um filho da sua idade. Sério? Não, é verdade. Não se sinta bem. Corta, Matheus. Corta com essa parte de fora. Gente, isso é muito novo. Você deixa de uma vez. Não, pra minha idade sim, pra minha idade. Pra minha idade sempre. Gente, eu falei, nossa, sério. Não, mas então você não é casada, nem nada. Não, você ainda... Então aproveite bastante. Tô solteirinho aí na pista. Tem que trabalhar muito aí. Porque eu acho... O que aconteceu é que eu acho que eu vi no Instagram, vai ser com as crianças. Sim, eu tenho minha irmã, tenho minha irmã. E também no Instagram não dá pra saber, né? É, por isso que eu te falo. No Instagram você beija. Se tiver com filtro, então acabou, né? Você não sabe se a pessoa tem 60. O filtro engana. Já que nessa mesa... Eu adoro filtro. Já que nessa mesa é a mesa da verdade, só a verdade prevalece. Eu engano tanto assim na internet, né? Eu tô fazendo bem, né, Brenna? Não, não dá pra saber, cara. Não dá pra saber quanto uma pessoa tem pela internet. É verdade. Não, mas fala a verdade. Não é? Não é? Não parece ou não? Por quê? Eu tô enganando muito lá. Eu não achei que ela era mais nova. Eu não sabia, não dá pra saber. Achei que ela era mais nova, de uns 25. É, a falta ajuda, né, amiga, maquiagem e tal. Mas você cuida, né? Você se cuida, né? Sim, eu tento. Porque apesar de você trabalhar com coisas, de ficar... Né? Você fica toda suja. Você tá sempre no cabelo e tal, né? Tem que se cuidar, tem que se cuidar. É um outro ponto fortíssimo que eu defendo. A mulher não pode perder a feminilidade dela. A mulher tem que ser mulher. Ela tem que cuidar do cabelo, fazer as unhas, fazer maquiagem. Fazer o que ela gosta. Não sei. Tem gente que não gosta de fazer um. Eu mesmo não gosto. Eu mantenho limpa, mas eu não gosto. Ainda, mas com esse tipo de trabalho, você não sente eficaz, né? Se eu mantenho as unhas, eu faço num dia e aí fica descascando. Então, pra ficar descascando, é melhor não fazer. Mas o que é que é passageiro à toa, né? Exato. Mas o higiene tem que ter, né, gente? Claro. Limpar, tal, passar um batomzinho. Claro. Tem que fazer. Você mora com a tua mãe ainda? Não, não. Não, não. Porque isso é tão ruim, gente, mulher. Não, não. Não é ruim, não. Mas eu trabalho na minha mãe, minha filha. Maravilhoso. Você só descasa com quantos anos? 17. Ah, isso eu sei. Comecei a trabalhar com os 13, né? Minha mãe sempre me ensinou a ser independente. Sempre fui muito independente. Mas eu acho que aqui as crianças, as crianças, os adolescentes trabalham muito cedo, né? Sim, aos 16. É, 16 anos legalmente, você pode trabalhar. Na 14, a minha tem 14. 14 já, né? Já. Já mudou. Legalmente, legalmente. Imagina, aí eu tava com uma amiga do Brasil no telefone e ela, Ah, mas a Sofia tá trabalhando. É, meio assim, café com leite. Ele, café com leite, ela abre a loja, limpa toda a loja, vende, tá no caixa, repõe as balas do chocolate. Ela tem que fazer. Imagina um adolescente no Brasil, nunca faria isso. E é uma fase boa agora, tipo, porque tem o verão, né? É, no verão que elas trabalham, né? E no inverno você fazia isso também? Você trabalhava mais no verão? Trabalhava mais no verão. No verão, trabalhava full time. Full time. É, full time, o dia inteiro. Ele estudava depois do inverno, mas nunca deixei de trabalhar. E eu vou falar, como assim, pra trabalho não mata ninguém, não. Não, não, não. Põe esses meninos pra trabalho aí. Tem que ensinar de cedo. Verdade. Mas eu acho que é que é uma mentalidade muito americana também, porque eu nunca falei, Sofia, você tem que trabalhar. Ela, eu quero trabalhar, todas as minhas amigas estão trabalhando, eu não vou ficar aqui fazendo o quê? E ela não é isso, não é legal. E já no trabalho, gente, a gente não pode avisar só o financeiro. A gente tem que avisar o que aquilo ali vai ensinar pra ela. Claro. Responsabilidade, lidar, comunicação, lidar com o público. Lidar com a vida financeira cedo. Detalhe, engolir sapo. Porque ela falou que ela engole cada sapo. Nossa, eu falei, é, mas tá certo? É, bem-vindo a sua vida adulta, né, que a gente tem que ligar só pros clientes, assim, né? Quando chega a mãe, meu chefe me deu um expor, que bom. Mereceu, tá certo. Que legal. É, assim funciona. Gente, então aqueles, aqueles seus stories, aqueles, os bons dias, assim você fica direto, né, cara? Você acorda já lá, bom dia, galera. E eu sou tão transparente que o dia que eu estiver triste ou dão, vocês conseguem ver nitidamente no meu bom dia. Sério. Eu não consigo ser... Tem gente que consegue, eu acho bacana, eu acho que a pessoa... E você fica triste em algum momento? Eu tô tentando imaginar. Como assim? Breda desanimada. Talvez quando você tá dormindo... Eu vou partir o feio da família. Ai, minha vida, você se dá bem com a sua mãe? Se dou, eu dou bem. É? Ela lá e eu cá. Brigadeira! Todo mundo fala isso, né? Brigadeira, eu amo a minha mãe, ela me ama, a gente se dá muito bem. Ela está aqui ainda. Ela tá aqui, trabalha demais. Sério? Trabalha domingo a domingo, de dia, de noite. E ela ainda fazendo limpeza aí? Fazendo limpeza. Ai, não é fácil, né? Não, não. Diz ela que só para quando ela ficar trilionária, porque o milionário já tá, não continua. E ela quer aposentar lá também ou não? Ela vai aposentar lá também ou não? Ela que vai, né? Mas eu acho que ela não costuma o Brasil mais não, viu? Esse é que é o problema. Eu acho que tem 22 anos. A minha mãe, se vocês acham que eu sou elétrica, vocês têm que conhecer a Dona Wanda. Gente, é 24 horas ligada no 12. Sério? Ela é no 12. Você tem noção de trabalho de 7 horas da manhã até 2 horas da manhã? Não. Estou fozinha? Sério? Ela faz comercial e residencial já, tudo junto. Exato. Ela limpa a casa de dia e faz as coisas dela. Ela é assim, ela não consegue sentar. Não consegue sentar e relaxar. Ela tem que ser coitada. Ela já tá igual um ratinho aqui. E ela é baixinha também? Eu não acho. Você é alta, né? Eu sou alta do meu pai. Ah, tá. Ah, tá. Você falou que o seu pai dá essa baixinha e sua mãe... Mais baixinha, mais baixinha. E o teu pai está no Brasil. O meu pai tá no Brasil ainda. O meu pai tá no Brasil ainda. Você nunca mais viu. Foi embora. Eu vim embora pra cá e... Caraca, que... Eu sou louca pra ele vir aqui, mas é que eu tenho medo de avião andar lá. Mentira. E aí só dá pra vir de avião. É, não tem como. E quantos irmãos? Eu tenho com um ano de 16. Nossa senhora, a velhinha. A Hayley e esse meu irmão, que é só pai de pai, o Wininha. Os outros também. Os outros dois é pai de mãe, né? Sim. Com o meu padrasto. Então, três. Tem que contar no dedo, gente. É muito coisa na cabeça. Aí tá a família grande. Aí tem um pouco lá e um pouco cá. Não, todos estão aqui. Os três irmãos. Uma parte de pai também? O meu pai de pai é o Wininha, que veio visitar. Ah, que veio. Ele morava aqui e agora surgiu a oportunidade pra ele com a Virgínia lá no Brasil. E ele foi? Não, ele veio só pra fechar os negócios dele aqui. Sério? Ele fazia o quê? Ele tinha uma empresa aí de pintura, trabalhava na pizzaria. Ele tem os negócios dele aí. Aí ele veio fechar a conta no banco, você sabe, porque ele é cidadão, né? Então, pra ele ir, ele tem que... Ele não pode deixar nada pendente. Tem que organizar tudo, fechar tudo. Ele vai fechar a conta no banco? Enfim. Pegar os milhões dele e partir o Brasil. E ele tá gostando? Do Brasil? Ah, mano. Mentira. Vocês são de onde, do Brasil? Eu sou do Rio. Rio. Você? Do Sul. Do Sul. Ele é de Goiânia. Eles estão em Goiânia. Isso aqui não tem lugar melhor. Sério? É, mulher bonita, lugar bonito e dinheiro no bolso. O que mais você quer? Nossa! Não volta mais, então, né? Eu acho que não. Só vou passear. Caramba! Mas o bom é que ele pode ir e vir, né? Se não der certo lá, ele tenta aqui. É, é só voltar, né? É só voltar e começar de novo. Porque esse país aqui é um país de oportunidade, gente. Aqui você pode... Menina, é impressionante, né? Você pode estar caído hoje, sem um dólar no bolso. Amanhã você já consegue 100. De 100, você vai multiplicando. E aqui tem trabalho pra todo mundo. Na verdade, falta mão de obra, né? Porque se é visto, aqui não falta, né? É verdade, é verdade. E se você... E assim, os brasileiros, então, são muito criativos, né, menino? Nossa senhora, né? São. A gente faz isso aí, faz aquilo. E não sei se você... Pra sonhar e falar influência disso aqui e tá dando podcast, né? E a gente sempre faz três ou quatro coisas ao mesmo tempo. É, mas é assim que é bom, né, cara? Porque aí vem de todos os lados, coisa legal. Eu vou ser o bom bril, minha utilidade, gente. E quais são os planos pro futuro agora? Ficar rica. Ficar bom. Ficar rica, bonita. Ficar rica, bonita. Estão todos queremos. Rica, bonita. Então, o plano pro futuro, gente, não tem outro. É ter uma empresa bem-sucedida, né? Plástico, que é o que eu gosto, que eu... Pode... Quem sabe eu vire uma grande influência, mas eu não largo a Plástico. Eu gosto. O meu plano pro futuro agora é isso. Trabalhar em cima da minha empresa. E encontrar o grande amor da minha vida. E seguir a vida, gente. Ah, isso aí. Isso é muito importante, cara. E ficar rica depois. E ficar rica de novo, né? Ficar rica de novo, ficar mais rica, ficar milionária. Nossa, mas é muito gostoso, então, né? Assim, a tua vida é super agitada. Você trabalha no final de semana também? Trabalho e tem os compromissos, né? Tem entrevista, tem photoshoots, tem... Gente, mas isso é tudo novo, né? Tudo novo. Como é que é a sua vida agora, depois desse um mês que mudou, outro outro? É uma loucura, é uma loucura. Cara, é muito... Deve ser muito... Parece um sonho, assim? É um sonho, é um sonho. Porque do ano passado pra cá, vamos dizer, é totalmente diferente. Porque, sabe o que acontece? É como eu disse, eu fui descoberta algo que já existia dentro de mim. E todo mundo me falava isso. Falava, Brenda, eu não sei como, nem aonde e nem o porquê. Mas existe algo dentro de você que é como uma luz que vai ralhar. E você vai ser um... Quem sabe uma influência? Eu não sei. Todo mundo falava isso pra mim. Que seja amigos ou pessoas que me conheciam. E, de repente, aquele sonho que eu via lá no fundo do baú, que eu não sabia nem como começá-lo. Que eu não sabia nem por onde começar. Você não fez nem força, na realidade, né? Não. Só veio. Eu costumo dizer que eu plantei. Eu plantei diariamente, todos os dias. E Deus simplesmente agora me abriu a colheita. Agora eu estou colhendo frutos que eu plantei lá atrás. Virar uma influência. Tem pessoas que estudam pra isso. E eu, foi Deus que me deu um presente. Toma. E agora eu só tenho que cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele. Tá sendo uma loucura, mas eu amo. Tá sendo... É divertido. Nossa, eu amo. Tá sendo divertido. Cara, pensa pra você ver. Você poder mudar a vida de alguém através de um bom dia. Você já parou na imensidão que é isso? Eu recebo milhares de mensagens. Sério? Então, peraí, você tá lá e fala, Bom dia, galera. Sei lá, você vai... Se dirige falando, né? É você dirigindo? É. Todas as influências brasileiras fazem isso, né? Erradíssimo! Todo mundo... O Ronaldo Absoluto. Todo mundo... Todo mundo adiola. Todo mundo tá lá dirigindo. Gente, como é que esse pessoal consegue? É que o ângulo do carro tá longo. Como vocês conseguem? Cara... Eu não consigo nem falar no telefone. Não, mas geralmente eu tô parada, viu, gente? Antes de sair de carro. É, tem que parar. Parada. E aí, às vezes, um bom dia que eu dou ali, as pessoas... Cara, é um milhão de mensagens que eu recebo. Sim. Ah, você tá me dando força. Fala mesmo, gente. Fala, manda no meu direct, né? Tipo assim, você tá me dando força pra seguir em diante. O seu bom dia me alegrou, você mudou meu dia, o seu conselho me fez reanimar, igual eu costumo dizer. Levanta daí, coloca um sorrisão no rosto. E eu tô vendo um resultado disso. É por isso que eu não paro e não vou parar. E ai, de quem tentar me parar? Porque isso tá mudando a vida de pessoas. E é por isso que eu vim aqui, pra mudar a vida das pessoas, entendeu? Então, isso é muito gratificante, isso é muito bom. É corrido demais, porque tem entrevista, tem... Meus públicos, velocidade, fotos. Mas eu estou amando e eu vou te falar, mas eu nasci pra isso mesmo, gente. Nasci pra ser estrela. Não encontrou nada, viu? Hashtag Mulheres da Construção. E você falou que você pensa em fazer alguma coisa legal com as coisas das mulheres na construção, né? Sim, cara, eu quero muito, muito investir nisso. Eu quero incentivar mesmo mulheres na construção e incentivá-las que... Porque muitas vezes as pessoas têm medo de... Ah, mas trabalho é pesado, eu vou acabar com o meu corpo. Não, você não vai acabar com você. É um trabalho normal, você tem que se mudar. Você tem dor nas costas, essas coisas? Claro, todo mundo tem. Você tem dor nas costas? Não, mas tem, mas a gente tem que fazer massagem, tem que fazer uma fisioterapia, tem que fazer uma academia. Você tem que se cuidar. Claro. Sabe, porque todo trabalho tem os prós e os contras. Todo trabalho tem. Quantas mulheres têm na pintura? Eu quero incentivar não necessariamente na plaster, mas em qualquer área que você deseje, gente. Lugar de mulher, onde ela quiser. É verdade. Se é num caminhão, se é num trator. Aonde ela quiser, ela tem que estar. E muita gente se... E eu acho que... Mas eles até falam aqui, quando a gente vê muito no noticiário e tal, que o salário da... A gente pode estar fazendo a mesma coisa que o Matheus e que o Alain, a gente vai ganhar menos, né? É! Cara, que absurdo isso. Como é que pode? Isso, 20 e ainda tem isso, né? 2.021! Cara, como é que a gente pode ganhar menos? Isso vai mudar. Eu vim aqui pra quebrar isso para... Cara, é um absurdo. Isso tem que mudar. E mesmo que não seja um trabalho que é só masculino, homens, um designer, qualquer coisa, sei lá. Sim, e isso é vice-versa. Um pintor, uma mulher tem que ganhar menos por quê? Sim. Isso é vice-versa, igual os homens na limpeza. A gente também não pode ter preconceito com isso. Ah, o Sermo, o Sermo... Um grande exemplo. Um grande, um grande caos cleaner, né? Ele falou que não tem melhor que ele. Ele tá certo, você não acredita. Ele é bom. Ele falou que ele limpa dentro da geladeira, minha amiga. Eu fiquei chocada. Você é bom limpar lá em casa. Preciso de você. Vamos lá em casa pela mãe dela. Ele limpa dentro do fogão. Gente, não tem nenhuma pessoa de nenhuma housekeeper que limpa, que eu saiba que limpa dentro do fogão. A não ser que você dê aqueles tintarola mais e tal. Verdade. Dentro do fogão, dentro da geladeira. Isso é que faz ficar diferente também, né? Tem que fazer algo diferente. Tem que fazer algo diferente. E aí você não é só aquela coisa, você é melhor, né? Tem que ser. Gente, se vocês não me acompanham, vão lá que vocês vão ver eu falando isso diariamente. Tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Você vai limpar um vaso? Limpa ele como se você estivesse limpando um gordão de ouro. Só que o topo da risa. É verdade. Porque se você fizesse o melhor ali, aquilo ali vai te levar. Agora, se você fazer os treinos pela metade, pelo amor de Deus, gente, tem homem, cada homem trabalhando. Gente, que pelo amor de Deus, eu tô pegando um saco de cimento. Ai, 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 eu pego dois. Vamos, vamos. Você é que tá incentivando eles. Tem que incentivar. Tem alguma mulher trabalhando com você? Não, infelizmente não. Quero muito ensinar alguém. Tem que achar, né? Tem que achar. Tem que achar. Eu vou achar. E eu tenho vontade de ter uma equipe só de mulheres. E você é uma patroa... Hum, ela deve ser durona, né? Se prepara, hein? Não assim, mas tipo, vamos dizer, você quer trabalhar lá com ela, você tá carregando lá devagarinho. Vamos lá. Eu sou, eu sou chata. Eu sou muito brincalhona. Eu gosto muito de agradar as pessoas que trabalham comigo. Por exemplo, eu levo café, eu brinco com os meninos, eu levo pula com água, retorei, de suco. Eu gosto muito de agradar, mas ei, não pisa na bola, não. Tem que trabalhar direito. Eu odeio ter em mal feito, sujeira, bagunça. Chegar no trabalho e tiver tudo jogado, desarrumado, eu já fico doida. Pelo amor de Deus, gente, que é isso aqui, isso aqui não é chiqueiro, não. Agora você trabalha, a maioria dos seus funcionários ou pessoal que você trabalha é americano ou brasileiro? Brasileiro. Os funcionários brasileiros e o... A clientela americana. A clientela americana. Não, porque assim, poucas vezes que a gente precisou de pessoa pra fazer, aqui, em casa e tal. Ai, calma, é complicado, nós americanos são muito mole, menina. E só ela assim, vai demorar duas semanas. Exato. Cara, duas semanas, duas vezes. A forma deles trabalharem é muito diferente da minha, entendeu? Eu costumo dizer que o americano, ele gosta do escrever, do falar, ele faz um projeto pra uma coisa e quando ele tá fazendo aquele projeto, eu já fiz o que ele quer fazer. Entendeu? Então, hoje mesmo, aconteceu um episódio em que a mulher falou, não, que eu tenho que chamar uma eletricista aqui e arrancar essa luz, porque você tem que dar a plaça ali. Eu falei pra ela, minha senhora, tudo bem, não se preocupe, eu preciso de 20 minutos, vai lá fora, pega uma água pra mim, quando a senhora voltar, a gente conversa. Ah, mas eu fui lá, subi na estrada, arranquei a luz, dei a praça, falei, how do you like? Oh my God, you're an expert! Sério! Então, eu digo assim, é o sistema deles, né? Eles têm um sistema que... Porque a gente tem que tirar uma luzinha ali. Cada um faz o seu serviço, né? Tem uma luzinha ali, não, você vai ter contato com eletricista, você põe isso com eletricista, você põe isso com eletricista, você põe isso... É por isso que a minha companhia faz a diferença, gente. É igual o Bombril, mil e um de idade. É quando a gente precisar de alguma coisa, agora a gente já sabe quem chamar. Gente, porque é impressionante, trabalhar com o americano é diferente. É muito diferente, o sistema deles é muito diferente. E eles têm aquele horário pequeno, pouquinho, né? Chega não sei que horas, logo já vai... Tanto que quando a minha última filha nasceu, eu tava fazendo o quarto dela. Quase não deu tempo, porque ele falou duas semanas, demorou dois meses, falei, merda, essa criança vai nascer, o quarto não vai estar pronto? Pra botar duas parentes, assim, demora pra caramba. Tadinha da bebida. Tadinha dela. Não, assim, porque eles são demorados, né? Você deve ser muito mais eficiente. Eu sou muito hype, né, gente? Acho que vocês já viram, eu sou ligado nos anos e vinte o tempo inteiro, o tempo inteiro, eu sou hype. Mas assim que é bom, né? Eu tenho que tomar até um calmante, às vezes. Você não toma esse negócio de Monster, não, né? Minha filha! Você toma e sai pelas paredes, né? Mas imagina eu! Imagina ela tomando Monster! O que que você... Eu atropelo... Eu não consigo falar, não é? Eu tenho certeza das pessoas que gostam de Monster, você também toma. Não, sorra de Monster. Matheus toma. Você toma? Gente, se eu tomar aquele negócio, eu acho que fica assim. Eu sou gostada do café. É o café só, o cafezinho é bom. Eu amo o cafézinho também, eu amo o cafézinho. Todo dia de manhã tem um vício, menina, que todo dia de manhã... Ah, não, mas o café é um dos pequenos prazeres da vida, né? A gente não bebe, não usa droga, não usa essas coisas. Então, calma, eu tô com o café. Você não toma café, você morre, né? É verdade. Eu tenho cafeína. E como é que você é assim? Porque aqui tem muita gente, é muito religiosa. Você é religiosa ou você acredita? Não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, eu venho de uma crença evangélica, mas não sou praticante, não frequento a crença evangélica, mas vim desse estudo, vim dessa crença, vim desses ensinamentos e prezo eles, entendeu? Eu sigo os dez mandamentos, creio que existe um Deus e aí vamos, e cada um segue a... Linha direta, você tem linha direta, então, não precisa lugar nenhum. É verdade, essa é a minha crença, respeito todas as crenças, entendeu? Eu sou aberta a muitas coisas, ao espiritismo, ao budismo, sou aberta, eu gosto de aprender. Acho que cada um tem algo... Ela é de respeito, né? A gente só tem que ter respeito com as religiões e tudo, acabou. Sim, gosto de aprender sobre tudo, porque eu acho que cada um tem algo bom pra ensinar. E aí vamos juntando esse negócio todo e fazendo uma coisa boa, né? Porque não adianta nada eu trazer uma placa de uma religião se eu não tiver bons frutos. Não adianta, essa é a minha crença, é ter bons frutos. Então, independente da religião que qualquer um for falar pra mim, eu estou aberta a ouvir e eu vou tirar o que eu acho que é bom, o que não é também, eu jogo pra lá e vida que segue. É isso aí, cada um com a sua, né? É verdade. Nossa, menina, mas então você falou pra mim que você tinha pensado em fazer algum evento, alguma coisa? Eu falo, tem alguma... Tem. Tem alguma... Segredo? Oh, 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 oh. Olha ela abrindo minha caixinha de segredo. Oh, 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 oh. Ela vai... Ela vai... Ela vai se falar tudo. Então, menina, eu quero sim fazer, a ideia ainda não tá concreta, mas ela vai acontecer. Não sei quando nem como, mas ela vai. É talvez um jantar para as mulheres, ou um café com mulheres. Que vai atrair, é um evento que vai trazer mulheres com moda, com maquiagem, com cabelo... Sim, eu conheço umas duas pessoas que estão querendo fazer uma coisa assim também. Ah, vamos dar as ideias também. É, é. Tipo assim, eu quero trazer uma palestrante, uma pessoa que vai dar um incentivo para as mulheres e ali demonstrar um ambiente de beleza. Trazer manicure, maquiadora, cabelo. Um momento para a mulher se amar, se conhecer, se rejuvenescer, se encontrar. E junto com isso, tá reforçando mulheres na construção e ter um bate-papo, talvez. E eu já vou cantar ela, viu? Se sai, vai ser aqui. Você não pode? Tem espaço aí, tem espaço. Gente, ó, então anota aí, sabe por quê? Se vocês anotarem, vocês vão me cobrar. Então, ó, vocês cobram deles também, viu? Vai ser aqui. Eu acho uma ótima ideia, cara. E não precisa nem ser só na construção, não. Porque eu acho o seguinte, tipo, a gente trabalha tanto e limpa a casa. A gente tem que cuidar da nossa casa, dos filhos, do trabalho. Menina, é difícil você conseguir manter, né? Por isso que eu quero incentivar as mulheres a se cuidarem um pouco. Por que eu quero esse evento? O propósito desse evento é despertar nas mulheres um desejo de se cuidar também. Claro. Por isso que eu quero trazer uma maquiadora. Muito legal. Uma manicure, uma cabeleireira, uma loja de roupa. Gente, vocês que estiverem nos assistindo aí e quiserem nos protocinar com isso... Ou fazer parte do evento. Estar no evento. Porque a cafeteria, traz uma cafeteria também para poder divulgar. Sim, uma cafeteria, para fazer um café ou um petisco. Eu não sei exatamente o quê. Mas a gente vai ter uma comida, comer e vamos bater papo, gente. Porque, né? A vida é feita de pontes. Pontes faz nós girarmos o mundo. Então, eu conhecendo uma maquiadora, pô, eu preciso me cuidar hoje. Hoje eu vou fazer uma gracinha para o meu marido. Eu vou me arrumar todinha. Eu cheguei em casa toda arrumada. Pô, liga na maquiadora lá, ela vai te dar um desconto legal. E você vai lá e faz. Aí, assim, um cabeleireiro, uma manicure e tudo. Eu quero e eu vou. Já tem um lugar mesmo, né, gente? Se eu saio... Aqui dá para fazer sim. E o espaço aqui é gigante. É, dá para fazer. Dá para fazer. Tem a cozinha ali, tudo, né? Tem a cozinha. Tem a geladeira, tem os sonhos do papel. É verdade. Tem que tirar os sonhos do papel e fazer a realidade. Para incentivar as mulheres. E também todo mundo fazer assim, você conhecendo gente. Porque essa... Acho que a comunidade brasileira trabalha muito, rala muito. E, tipo, a gente tem o final de semana. O que a gente vai fazer? Vai cuidar da casa, vai fazer a laundry, não sei o que. Cuidar do marido, cuidar dos filhos. E você? E aí? Esquece de gente, né? É, mas é domingo a gente está assim... Você viu o índice de divórcio que está nesse coronavírus? Ah, também, né? Não sou casada, não sou casada, mas... Mas é um assunto que eu estudo, que eu acompanho, eu gosto muito. Eu fico, cara, porque as mulheres não aguentam, é uma carga muito pesada. É trabalho fora, é filho. Aí chega em casa, tem que cuidar da casa. Tem que fazer isso, tem que cuidar das finanças, tem que cuidar do esposo, tem que cuidar de tudo. Gente, é muito puxado para as mulheres aqui, cara. Você vai cuidar de você. Pois é. Por isso o meu lema é, mulheres fortes. Existe uma mulher dentro de você, que você precisa descobrir que ela é forte. Mas essa força vem através de cuidados. Você precisa cuidar. Claro. Fazer uma unha, fazer um cabelo, fazer uma maquiagem, sentar, relaxar, bater um pálpego que a gente está batendo aqui, dar risada, falar besteira. Exatamente. Fazer... Vamos contratar uns gogobô, então? Eu acho uma ótima ideia. Eu falei, vamos fazer, gente. Vamos fazer seus perigos assim. Você é um lixo, hein? É a minha de mulher, gente. Eu acho muito mudada. Aí, Matheus, se quiser emagrecer, tem um mês aí. Ele falou que vai... Ele falou que vai virar marombeiro de novo, né? Olha, Matheus, tudo é feito através do incentivo. Já estamos te incentivando, viu? Gente, a mulher dele vai nos matar. Corre, corre, corre. É brincadeira, gente. É brincadeira. A gente contata os profissionais. Ai, gente, vamos fazer isso. Isso é muito legal. Porque eu acho que tem muito isso em Orlando. Tem. De mulheres empreendedoras e tal. Vários encontros na Flórida. Essa ideia é bom. É bom pra gente conhecer outras pessoas, né? O prazer da vida é isso. Você precisa quebrar paradigmas. É necessário quebrar ciclos. É necessário evoluir. E só evolui quando você conhece novos ambientes, novas pessoas. Claro. Gente, network é tudo. É por isso que exige o Instagram. É a gente fazer conexões. Então, vamos usar essa ferramenta gigante que está dentro de nós para algo positivo. Porque a gente pode usar para algo negativo ou positivo. A escolha está na nossa mão todos os dias. Então, vamos usar isso para dar risada, para conhecer a pessoa boa. Melhor positivo, né? Exatamente. Melhor positivo. Então, estamos juntos. Vamos fazer esse evento aqui. Vai ser muito legal. E eu acho que um evento de mulher vai ser muito bacana, cara. Porque eles têm muita gente querendo fazer evento, mas um evento para mulheres... Fazer um café ou um jantar. Nossa, é muito mais divertido também do que ter que ficar homens. Porque tem muitos eventos aí, igual teve lá em Malbro, esses de um Expor Brasil. Expor Brasil. Apresentando os trabalhos dele. Mas esse em específico, eu não quero algo gigantesco. Eu queria algo mais conchegante para mulheres. Para as mulheres entenderem que elas têm que tirar tempo para elas, que elas precisam se cuidar. Porque se elas não se cuidar... A mulher, cara, nasceu para criar. A mulher nasceu para criar. E se ela não estiver bem cuidada, todos os frutos dela vão ser ruins. E os frutos que eu falo é de bons filhos, de um bom casamento, de uma boa empresa. Então a mulher, ela precisa estar bem com ela, que automaticamente as outras... Hoje, parece que eu estou pregando. Vocês estão tão sérios olhando para mim. Mas não é verdade? Não é verdade, cara. A gente carrega muita coisa nas fotos. A gente fica pesquisando. Não tem um tempo, né? Então até me sentiu assim. Não, mas... Quando foi a última vez que você fez algo por você? Ai, eu faço todo dia. Ai, que legal. Gostei. Eu faço cabelo, faço unha, vou para a academia todo dia, corro, não faço coisa nada. Gente, a Cris é o nosso maior exemplo aí. Nossa senhora, não, é verdade. É na correria, mas, né? Olha lá. Agora eu estou incentivando ela a ir para a academia. Quatro horas? Quatro e meia da manhã. Elas acordam quatro e meia da manhã para ir para a academia. Legal, cara. Está à noite a sua hora, amor. Ah, é, Antônio. Essa hora está à noite ainda agora. Está assim. Está à noite. Está à noite. Sério? Agora está. Porque eu moro mesmo. Quatro horas da manhã está à noite. Gente. Eu saio da minha casa em Beverly, venho buscar ela aqui em Gloucester e a gente faz academia aqui. Nossa, isso que é amiga, hein? Isso que é amiga. É tipo assim, livre e espontânea força. Se você não é força, você vai. Nossa, não tinha caro. Eu quase matei ela na internet. Mas eu acho que isso também dá uma puxada, né? Você sabe que tem uma pessoa te esperando ali para ir. Você fala, eu tenho que ir, que a Sabina vai estar lá pronta me esperando. Aí ela me liga e fala assim, poxa Cris, hoje eu não vou conseguir ir. Azul crinê, Cris. Não foi mesmo, não? Ela não conseguiu ir, mas aí quando eu peguei ela em casa, falei, agora peraí que eu vou fazer um vídeo que você vai me passar vergonha. Ai, meu Deus. Um vídeo, não pode faltar. Não, mas a verdade, mas eu acho que vai ser muito legal, porque ainda mais aqui no fazê-los, porque assim, lá no Brasil, ser mãe no Brasil e ser mãe aqui, ou ser mulher aqui, é muito diferente, cara. Lá no Brasil, você tem a sua babá, você tem não sei o que, você tem ajuda, você tem a casa da mãe, tem a avó. Gente, o final de semana você aproveita. Você vai para a praia, sei lá, faz churrasco. Aqui, meu, aqui é outra história. Eu nem tenho filha ainda, acho difícil, imagina. É outra história, cara. Eu nem tenho filha ainda. Mas lá no Brasil, a vida, eu acho que é mais... É que eu acho que a mulher tem uma carga diferente do homem. Sim. O homem, a única carga que ele tem é trabalho. Sim. Não é verdade? Lá em casa eu não assinamos, o barulho. É? Não. Conta pra nós. Agora, ó, o marido tá lá em casa, agora com a Bianca, pra eu poder ficar e fazer aqui o negócio. Não, mas eu acho... Mas o marido americano é diferente. Os americanos são criados fazendo tudo. Ele lava a louça, eu cozinho, ele lava a louça, é tudo. É que existe um conceito que vem de uma crença lá do Brasil. Cultural. Cultural. É. Homem, e é um tabu, digamos assim, homem trabalha, mulher cuida da casa. Isso. Homem é construção, mulher limpeza. Homem é pesado, mulher é leve. Só que a gente precisa quebrar esse tabu e entender que não. Homem não tem de construção ou mulher, não existe isso. Se o homem quiser limpar a cadeira, ele vai limpar a cadeira, se a mulher quiser trabalhar na construção, ela vai trabalhar. Os trabalhos precisam ser respeitados por iguais. E da mesma forma que a mulher vai lá fora e trabalha e chega em casa cansada, gente, o homem também tem que entender isso, entendeu? Mas eu já ouvi falar, tipo, homem falando assim, ah, mas o seu trabalho de house cleaner é mais tranquilo. Ai, Deus me liga, deve ser muito pensado. Ah, eu discordo desse zonaiado aí. Eu também. Vou brigar com isso, gente. Tem gente que fala isso. Não confia, mas isso não é pesado. Fala, fala, fala. Não existe de mais pesado ou menos pesado, gente. Todo trabalho é digno do seu trabalho. Não existe mais ou menos. Todo mundo cansa. Só que o machismo é algo que a gente tem que quebrar, destruir ele. Ah, o homem chega em casa, deita no sol. É ruim. Eu não vou casar com o homem, nem vou casar. Não é muito fácil. Eu vou casar com o Matheus aqui, ele falou que um cozinha também, né? Um cozinha e outro lava. Isso, você já já é. Mas é assim, gente. Senão a gente não aguenta, não. É, e depois do final... Nossa Senhora. Eu também não posso reclamar. Caraca, eu acho que dá umas nove e meia da noite, quando eu sento naquele sofá, a minha... Aí depois... Vai dar cinco minutos também, eu faço... Não, aí depois ainda querem happy end. Como é que vai ter happy end? Vamos igualar esse negócio. Não dá, senão a gente não tem energia, não. Conselho pra vocês, homem que nos assiste, quer um happy end? Lava a vasilha, passe um pano na casa, faz ali sua caminha. Se você não quiser fazer, você trabalha, não trabalha? Você ganha dinheiro, não ganha? Paga alguém pra fazer, rapaz. Só pra deixar a mulherada feliz. A gente não aguenta não, cara. A gente não faz nada pra ajudar as mulheres, nem pra chegar em casa com um buquê de rosa de 12 e uma nota de 100 em cada rosa, né? Essa eu tô aceitando, esse é o quê. Essa eu tô aceitando. Eu vou dar a dica aqui pra vocês conquistarem as mulheres, viu? Passa no salão, marca o cabelo, marca a unha, chega em casa com um buquê de rosas vermelha, com uma nota de 100 em cada um e fala, meu amor, hoje a tarde é sua, pode sair e se arrumar que mais tarde tem. Eu duvido que você não vai ter a melhor noite da sua vida. Já vi. Não sei se não, porque tá achando só ótimo, ótima ideia. Porque normalmente rosa é ok, né? Porque dali a pouco... Morreu não, gente. A rosa é só um símbolo, né? O 100 não morre, não. O 100, menina, o 100 tá ótimo. Nossa Senhora. O 100 não multiplica ele. Boa. Ai, gente, nossa, que conversa. Conversa boa, né, menina? Boa, gostei. Meu Deus, Jussal, foi tão bom conhecer você, cara. Muito obrigada. Você tem uma energia muito legal. Obrigada, meu amor. Você é muito, muito autoastral, assim, isso eu acho que ajuda muito, né? É. Nessa coisa de levar a vida, e também de levar a vida, né? E o dia pesado, né, também ajuda, né? Ah, com certeza, né? Você sabe o que foi durante a pandemia pra você, cara? Ah, foi difícil, mas eu não parei, não. Não posso reclamar, não. Porque a construção bombou na época da pandemia, né? O que acontece? As pessoas estavam muito em casa. Então, por elas estarem muito em casa, elas aproveitaram. Todo mundo que queria construir. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não posso? Elas aproveitaram. Opa, meus filhos não estão na escola. Eu tenho tempo pra fazer isso. E bombou. Aí todo mundo começou. Pois é. Trabalhar. O que atrapalhou foi o fato dos preços terem subido lá em cima. E dessa história toda. Mas bombou. Pra mim, não parou de dizer não. Gente, a construção... Foi menos? Você acha que foi menos? Pra mim foi. Foi bem menos. Foi bem menos. Bem no comecinho mesmo que teve aquela... E tipo o março do ano passado, do março, né? É, ali que proibiram de sair de casa. Lembra? Fechou tudo mesmo. Ali foi difícil. Daí você mora sozinha? Moro. Você ficou sozinha em casa? Sozinha em casa. Aí foi difícil. Caraca. E o teu emprego chegou a parar? Um mês, alguma coisa assim? Parou. Parou. Um pouquinho também. Umas três semanas, um pouco mais. E até hoje eu vou te falar, não voltou 100%, tá? Tamo aí caminhando. Quando você tá começando a fazer esteira, que você tá forçando ali, mas a gente vai chegar lá. Olha, daqui a pouco a gente tá correndo. Caraca, tomara, menina. Porque tomara que não... Você tomou vacina? Tomei. Graças a Deus. Passei um mal, menina. Não, porque tem gente... Mas tem gente que nunca quer tomar e isso acaba nunca, cara. Eu incentivo todo mundo a tomar, gente. Por mais que tenham os contras, por mais que às vezes passem mal. Mas se tomar, vai ajudar a acabar com isso. Porque se a gente não tomar, infelizmente vai ser um ciclo que vai ir e vir e ir e vir e vai prejudicar todo mundo de um lado ou de outro, vai ser prejudicado. Porque a gente que tomou, a gente ainda até se sacrificou, né? Porque a gente não sabe o longo termo, se isso vai causar alguma coisa ou não, né? Mas agora, poxa, aí as outras pessoas, 40% das pessoas não tomaram, né? É muita gente. É muita gente que não tomou hoje. Gente, as pessoas têm que tomar e vamos acabar com isso, né, cara? Sabe por quê? Eu penso assim, se eu tomar e acontecer algo, beleza. Mas se eu não tomar, eu vou acontecer do mesmo jeito. O risco não é o mesmo, mas são dois riscos. E no final, acho que ainda... É pior não tomar. Vai ter que tomar. Vai ter que tomar. Ah, será que eles vão obrigar, gente? Cara, a minha opinião de Brenda Gusmão, a influência, deveria obrigar sim. Eu acho também. Eu também deveria obrigar sim. Porque temos um problema. Se você voluntariamente não está querendo contribuir para a solução desse problema, me desculpa. Então, você vai ter que ser obrigado a tomar porque você está influenciando na vida de alguém negativamente. E você não tem o direito de influenciar na vida de alguém. Eu não tenho o direito de te passar um vírus, por exemplo, que você tem o risco até de morrer, simplesmente porque eu não quero tomar. Porque eu não... É egoísmo, né? Não, isso não está certo. Eu conheço gente que fala assim, ah, não, todo mundo, você já tomou, então, tipo, eu estou protegido. Olha, fica... É egoísmo. E você está usando a gente de escudo, né? Eu vou pegar. Você ainda não vai pegar, eu não vou pegar também, não? É, não. É, não é assim, não? É, não é assim, não? Não, tomara que acabe, né? Não, se Deus quiser. Para a gente poder, né, assim, relaxar de novo. A gente relaxou uns dois meses, né? É, mas agora está voltando. Junho, julho a gente relaxou, agosto, começou a ficar estranho, agora, pá, voltou, né? Esse mês está ruim. Exato. Esse mês está ruim. Inclusive, eu acho que a maioria dos anos vão correr para fazer a nossa vida. Pois é, tem que fazer logo. É. Você tem, eu acho que vai ter um chatão. Em breve, os eventos vão ser cancelados. Muita gente passando mal. É, ó. As coisas começaram a sair fora do controle. E, graças a Deus, a política americana é assim. Quando ela vê que as coisas estão começando, eles já fecham para não sair fora do controle. Para não piorar. Então, eu acho que vai haver, sim, um chatão. E não queremos, não queremos. Ai, tomara que não. Não quero ficar, eu não aguento ficar presa em casa mais três vezes, não. Ai, gente, quase fiquei maluca. Em casa? É. É comer. Eu acho que eu fiquei uma semana em casa só. Eu fiquei três meses em casa, cara. Porque o meu se trabalhava com limpeza. Então, você não estava aqui? Não. Todo mundo queria limpeza. Então, eu não parei. Tipo, a gente fazia seis casas. A gente começou a fazer duas, três por dia. Então, a gente não parou. Mas, e assim, nem capuzada, não posso. Na casa dos outros, que medo, né, cara? E eles saíam e a gente entrava. Ai, quando a gente saía, manda a voz. A gente saiu e eles entravam. Eles não ficavam ao mesmo tempo. É bom para vocês também, né? É. Foi bem seguro. Gente, eu voltei... Fiquei uma semana só. Eu voltei do Brasil em março de 2020, só de férias lá. Quando eu voltei, estava tudo fechado, tipo Cidade Fantasma. Eu voltei para o trabalho, acho que em julho, menina. Sério. Cara, e os cabelos começaram a crescer brancos? Caraca, eu nunca imaginei. Fiquei tão estessa, tão louca, cara. Quer matar todo mundo. Fiquei tão chata. Caraca, você não tem ideia do que é ficar presa em casa com duas crianças. Eu imagino. Jesus Cristo. A gente está acostumada a ficar rodando o dia inteiro, né? De repente, você voltar assim, pá, agora, a partir de hoje, você não faz mais nada, assim, tipo, você não faz... Não sai de casa. É, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Quantas vezes a gente pede? A gente vai de um agulho antes de férias. É, eu queria ter, vou ficar em casa com a minha família. Eu queria mesmo, eu vou arrumar, eu vou arrumar, é ruim, arrumar, não é arrumar nenhum. É o negócio de fazer pão, o tempo inteiro, fazer pão, e fazer cookie, e fazer bolo, e fome, nossa. Gente, é uma loucura, cara. Que loucura, aqueles três, eles parecem um pesadelo, né? É, graças a Deus que acabou, gente. Gente, vamos usar máscara, vamos tomar vacina, cara, porque eu não quero passar por isso de novo, não. Acho que eu não aguento, não, mas segunda, assim, Jesus, que não é isso. Você também não ficou em casa, então, né? Não. O que é isso? Se eu ficasse em casa, eu morria, gente. Você não precisou ficar em casa, né? É porque as escolas fecharam, então não tinha, tipo... Então fechou tudo, né? Não tinha, tinha que ficar em casa ali. Só que a gente virou secretária executiva das crianças. Aqui está o seu computador, aqui está a sua pauta do dia, o seu café, o seu lanche, era isso que eu fazia. Gente, que loucura! É surreal, né? Mas todas as mães viraram secretária das crianças. Ô, Bianca, agora você está na hora da sua reunião das três. Aqui está o seu do seu águia. A secretária particular, as crianças viraram influência sem saber que você está na hora da sua casa. Agora vamos fechar a porta, porque ela tem a reunião das três. Ela fechou a porta, ela levou a mão. Gente, é surreal, né, cara? Parece filme. Parece coisa de filme, menina. Parece coisa de filme. Mas aconteceu. Mas uma aptidura é não encostar nas pessoas, as pessoas têm medo de encostar em você. Muito estranho. Aí você vai dar a mão, a pessoa faz assim. Foi? Cara, é por isso que o amor de um... Isso foi horrível, eu acho. Esfriar, eu... Você sabe a atenção do que o amor fez? Esfriar? Esfriou. É, é uma verdade. Porque amor, eu costumo dizer que é convívio. Por exemplo, você ama alguém, mas se você não conviver com aquele alguém ali, querendo ou não, vai diminuindo. Amor é convívio. O amor, ele é toque, ele é pele. Ele é chegar aqui, é uma amiga que saudar, te dar um abraço, aquilo ali te traz força, te traz esperança. Te traz ânimo, você imagina você não poder encostar, você não poder dar a mão, você não poder abraçar. E o mundo americano já é... Já é distante, já é aquele assim, né? Você tinha que virar um corretor, você tinha que virar um corretor. E tossir, se você não tivesse algum lugar aqui, né? Queria tossir, não é? Ou você tá no mercado, você quer espirrar. Menina, chega até a suar, assim. Até hoje eu tenho medo. Você não pode tossir, menina. Eu tenho uma tosse, que eu não sei de quê. Não sei se é o ar-condicionado. À noite eu tosso demais. É alergia. É alergia, então. É, e quando tá coçando a garganta aqui. Nossa. Eu não conseguia mais, eu tinha que tossir. Todo mundo vai pensar que eu tô descolando a garganta aqui. Menina. Ela não vai colando a garganta aqui, os avastos nele. É a noite dele. É horrível. Ontem eu asguei lá no meu lugar, tô tomando um esmuricário. Eu falei, quais são as pessoas que eu consigo, uh, você começa a tossir. Gente. Eu acho que esse foi o quarto mais estranho, eu acho. Não poder espirrar, né? Não, não poder espirrar, não poder tocar, não poder abraçar. Você vê um amigo dar um oi, de novo, tchau. É, negócio de seis pés, né? Seis pés, não é? Sabe o que eu acho que foi mais triste? Foi os idosos, né? Os avós, os pais. E aí, nossa, que triste, né? Eu vi a história de pessoas ter que deixar a comida na porta, simplesmente não poder entrar. Ah, é horrível. Eu fazia um staccart também, né? Menina, você fazia isso também? Já fazia. Nossa senhora. Na pandemia eu fiz. Tá vendo que lugar da mulher, onde ela quis ir? Já falou tudo. Eu fiz, eu fiz. Você fez? E a gente fazia muito com a velhinha. Muito, muito. E eles conseguiam fazer as encomendas? Tudo pela internet, bonitinho. Irmão, irmão não, desculpa. Filhos, alguma coisa assim. Ah, isso é encomendado. Encomendava e a gente levava. E daí deixava na porta. Nossa, era só... Ai, que horror, né? Com os velhinhos. Não, e na época ninguém saía, nem os velhinhos, ninguém. Então você fazia um staccart e dava um dinheirão, né? E você deixava na porta. Mas até hoje, mesmo sem sair, eu prefiro fazer staccart, sabe? O que que é? Mas quando uma mania, as pessoas... Ai, mercado, eu odeio supermercado. Eu não tenho tempo, cara. Eu não tenho tempo. Tipo assim, eu trabalho na plaster. É prática demais. E eu faço as minhas coisas de redes sociais. Vou fazer provador, vou nas minhas entrevistas, vou nos meus apontamentos. Tem minha vida pessoal também, que às vezes é fazer uma hidratação no cabelo, fazer uma unha. Então, tipo assim, limpar a casa, fazer mercado, não é comigo, gente. Então, o tempo que eu tenho, eu gosto de bater papo, sentar num bom restaurante, negócio de fazer compra. Cara, eu também não gosto de mercado, não. Mas eu mando marido. Marido, se casar, ó. Tira o lixo, move os móveis, coisa pesada, assim, que eu sou fraca, né? Então, pode mover os móveis e tal, né? Fazer essas coisas pra calambra. Ah, marido, não. Passa, passa. Ué, eu acho que em casa, só tem que aturar a chatice do marido, né? Pelo menos... Não, tô brincando, tô brincando. Obrigada, que hoje você vai dormir. Ó, cuidado. Cuidado. Ai, que loucura. Não, maridão, faz, não. Leva o buco de rosca lá. Ai, meu Deus. É bacana, cara. Ai, gente. Nós perguntamos tudo. O que você acha? Eu perguntei tudo. Olha você, ela trouxe ali, você também. Matheus, eu também tenho aqui, ó. Eu perguntei. Do seu lema, se ame, se aceite, seja uma mulher de aço. Eu sei. Meu Deus. Se ame, muito legal. Porque quando você se ama, você se cuida. Se aceite, porque você precisa aceitar quem você é do jeito que você quer. Do jeito que você é. Você precisa saber qual a sua identidade, quem eu sou. Eu sou Brenda, plasteira, influencer, gosto disso, disso e disso. Você pode não gostar de quem eu sou. Mas você tem que me respeitar por quem eu sou. Então, a primeira coisa na vida, você precisa se aceitar. Se aceite. E o outro é? Seja uma mulher de aço. Aí sim você vai conseguir. Isso é engraçado. Eu acho que eu achei que você foi mais velha por causa do jeito que você fala, né? Porque eu acho que quando eu tinha 28 anos eu não era assim tão madura, não. Eu acho que é a vida, né, cara? A idade não é nada. Não, é. Imagina, eu vim pra cá com 13 anos, fiquei no Brasil sem minha mãe. É, é verdade. Cuidando do meu avô, cuidando da minha avó. Já trabalhava, já estudava. Com nove anos ia subir no banquinho fazer comida. Mentira. Sim, ia fazer comida com nove anos. Eu tive que fazer. A vida me forçou assim, entendeu? Não é por falta de dinheiro. Não, não é. Situações me forçaram assim. Então é por isso. Você amadureceu bem mais cedo, né? Sim, sim. Você deu um conselho pra mulher. Dê um conselho pro homem. Rapaz, eu amo essas mulheres demais. Mulher está sempre certa também. Um conselho para os homens. Mulher vai estar sempre certa. Você vai estar sempre errado. Isso aí. Pra agradar ela o máximo, que aí elas vão te agradar, entendeu? O conselho aqui da flor, faz isso. Faz isso, depois me procura, vê se dá certo ou não dá. E a gente quando fica brava também, né, menina nossa, ele fica um saco, né? Não é, mas ó, pensa bem. A mulher quando ela está feliz, ela consegue fazer todo mundo feliz. É verdade. Pensa, se a mulher estiver bem, se a mulher estiver feliz, ela consegue fazer o marido feliz, porque ela chega em casa, ela faz um jantar, ela faz aquilo outro. Ela cuida dos filhos, ela ri, ela brinca. Agora uma mulher infeliz, meu Deus, ela consegue fazer meio mundo de gente infeliz também, gente? É verdade. Quando ele está chato, ele está chato, ele está agudindo de todo mundo, né? Principalmente da TPM, meu Deus. TPM e outras coisas mais, né? O mundo trabalha e tudo, né? Nossa senhora, acordou com o pé esquerdo. Mas se o homem souber lidar com a mulher ali também, ele cuidar, é uma plantinha, né? Tem que regar. Claro. Tem que... Pra não perder, né? É. Você gosta de cozinhar, você falou o negócio de jantar. Você gosta de cozinhar? Eu gosto muito. Você não gosta de fazer compra, mas gosta de cozinhar. Não gosto de fazer compra, não gosto de ir pra casa. Eu não gosto de cozinhar também sem arroz, feijão. O que que eu gosto? Ah, gente, vamos lá pra casa que eu vou fazer uma vaca do lado, fazer um franco, um queabo, um tropeiro, qualquer coisa. Eu vou lá e faço... Qualquer coisa é mineira, né? Qualquer coisa... Não, eu gosto. Mas é tudo mineira, não é? Sim. Fala aí um prato que é de outro lugar, do seu lugar. Do seu lugar, nem sei. O que que é ladrinho, sei? E a feijoada. 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 No dia que você comer a minha, você não vai esquecer jamais. Ai, tô doida pra comer a feijuada. Aquela feijuada boa, com laranja, com cor... Tudo. Estratégua na boca. Perfeitinha, eu gosto. Vamos comer um tempão, feijoada. Então, mãe, sem nenhum ponto mais. Ai, que sabe o que você também sabe. Porque a feijoada, o feijão no Rio, é feijão preto, né? Sim. Não, mas tem que ser uma boa feijada com o pé, com o joelho, com o orelha, com linguiça bem calabenta. Com tudo. Com tudo. Aí o arroz, aí a couve, a farofa, a laranja. Tem a couve também. Você sabe fazer? Então, você cozinha legal. Cozinha. E você já aprendeu, então, desde criança, né? Desde criança, minha avó, né? A sua avó te ensinou? Me ensinava. Quando eu tava fogando de lenha lá, brincando, ela falou, vem cá, eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Comida no fogão de lenha. É outro nível, gente. Quem não tem saudade? Nossa, eu nunca comi, mas deve ser bom. Sim, é bom. Eu sou de cidade grande. É de cidade grande. Com o curso é diferente, né? É melhor. Deve ser melhor, né? É mais fresca, é mais natural. Não, eu acho que, sei lá, alguma coisa com a lenha ali que deve dar um sabor especial. É igual defumar. É igual comida defumada, né? Ah, é. Aquela lenha ali vai defumando aquela comida. Nossa, é bom demais. É que nem o churrasco, né? Com gostinho do carvão. É aquele negócio assim. Eu gosto do churrasco também. Então, seus avós já faleceram, né? Já, já. Sua avó também, né? Já, já. Da parte de mãe, né? É. Meus avós de pai de pai, não. Eles estão lá ainda. Não, minha avó tá viva. Meu avô já faleceu, mas minha avó tá lá. Mas é a sua avó que você morava, não? Não. Ah, tá. Era uma estuda na mesma cidade? Não. O que eles... Meus avós de pai de pai moravam em São João do Oriente. Minha avó de mãe morava em São João do Oriente e de pai mora em BH. Ah, tá. São da cidade, então. E você via eles? Via, via, visitava. É? Vitava. Então, porque é engraçado, a gente acha que a pessoa que é assim, que é criada pelos avós vai ser mais mimada, né? Mas você não. Depende disso. Olha, a gente não viu nada assim, né? Diferente. Não, na verdade, o que que acontece? Eu fui criada pela minha avó, mas eu fui criada numa criação muito rígida. Tipo assim, não rígida na questão de ela ser brava, não. Mas a vida cobrou muito de mim, ó. Aos oito anos, sete anos, meu avô ficou doente, teve que colocar colostopia, colocou o estômago pra fora. Meus tios estavam tudo aqui, minha avó não ficava no Brasil com uma tia só, tia viu. Então, e aí a gente, minha avó tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, cuidar do meu avô. Então, automaticamente, eu fui criando aquele ritmo, entendeu? Eu tinha o meu lado de brincar. Você tinha que ajudar. Mas eu tinha que ajudar, entendeu? Claro. Eu tinha que ajudar e não era pro dinheiro, que minha mãe mandava dinheiro pra mim ter babá, pra ter enfermeira. Só que minha avó falava, não, você não vai. Se você não aprender, você vai sofrer. Então, você vai aprender aqui comigo. E eu aprendi a cozinhar. Eu tenho uma foto mesmo, com nove anos, eu cortando um porco. Mentira. 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 Depois eu vou postar pra vocês aí. Que legal. Então, tipo, eu fui aprendendo. Foi um ensinamento que eu tive. A vida foi muito dura comigo. Eu tive que vir aos nove anos, minha avó faleceu. Tive que cuidar do meu avô. Meu avô com estômago pra fora. Então, você imagina a criança ter que acordar de manhã, fazer um café da manhã, ir pra escola, que é na escola do Brasil, tem um de manhã e tem a tarde, né? Eu estudava de manhã. Chegava meio dia, me subava no meu banquinho, fazia minha comidinha. Aí sim, eu ia fazer meu dever de casa, ia brincar, ia correr. Mas você fazia ainda. Corria, brincava, não quitava, subia a minha avó, fazia, nossa, fazia bagunça demais. Tocava a campainha dos outros, saia correndo. Quem é que eu não fez isso? Eu, gente, eu aprontava demais. Mas tinha aquela responsabilidade com apenas nove anos, gente. É uma responsabilidade gigante. E você cuidava do teu avô. Cuidava do meu avô. Então, você era independente, praticamente independente. Tinha as enfermeiras, tinha a enfermeira que ia lá, tinha a ajudante, não é empregada, é uma... Diarista, né? Só que, querendo ou não, a responsabilidade era minha. E tinha minha outra tia também que ajudava, mas ela tinha os filhos dela, tinha a vida dela. Então, a vida me cobrou uma responsabilidade muito grande, muito nova, muito nova. Uma criança nova. Com 13 anos, eu cheguei aqui, minha mãe trabalhando, trabalhando, fiquei com meu irmão de 3 anos. Já foi outra responsabilidade grande que eu tinha que ter também, comecei a trabalhar. Então, tipo assim, a vida me cobrou muito, muito nova. Mas também foi uma coisa nova, foi ruim, né? Não vai ser ruim, né? É o que eu falei no começo. Você tem que procurar qual visão você vai ter, como se tivesse um óculos. Eu vou levar para o vitimilismo ou para o sucesso. Eu escolhi usar isso como incentivo. Tem pessoas que escolhem usar isso como vítima. Tem pessoas que vão passar o resto da vida. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Polícia, eu não vou fazer nada. Eu não. Ah, longe de mim, trem. Vamos embora, pra frente? Não, mas é porque é uma infância muito diferente, assim, muito comum, né? Não sei também, não sei se tem no interior. Os interiorzão devem ter um pouco de crianças que cuidam dos irmãos, né? Com certeza. No Brasil, aquelas famílias enormes que a mãe vai trabalhar e ficam de 10, cuidando de 6, de 2, bebês. Tem, né? Normalmente é uma criança de filho, né? 4, 5. Tem, é. 20 anos. Não tinha televisão, não, gente. Hoje em dia, não tinha internet. Não tinha Instagram. Agora, caramba, você tá no sofá ali, no seu Instagram, no seu Instagram, não tem esse problema, né? É mesmo, hoje em dia, todo mundo só fica no telefone, né? Caraca, é impressionante. Não, é por isso que nós temos que fazer um evento pras mulheres, que nós temos que ser cara a cara, que só fica no Instagram. É verdade, né? Não, nós temos que ser cara a cara, pele a pele, rosto a rosto. Não, é verdade, é verdade. E você vê as pessoas pessoalmente, isso até leva um susto. Depois, você fala assim, nossa, você tá tão afamiliarizado com as pessoas no telefone ali, né? Só na internet, né? É muito louco isso, né? Você engana? A gente engana bastante. Não, não pode saber. Hoje em dia eu não quero enganar ninguém, não, tá? Não, você não enganou ninguém, não. É que você, como você tem esse jeito maduro e essa coisa de dar conselho, a gente, eu te imagino que você é um pouquinho mais velha, não porque do jeito que você é, mas só pela atitude, né? Tipo, uma pessoa de 28 anos já, dando conselho, já falando, já há 20 anos ela já cozinha, né? É um negócio assim, cara, é um negócio muito louco. Eu acho que isso nasceu dentro de mim, eu acho que eu já nasci pra ser nas câmeras, digamos assim. Não, amor, é que é um pouco certo, né? Porque tem um monte de gente que deve estar tendo situações que não tá feliz também, né? É verdade. Esse é o meu motivo, se eu conseguir salvar uma vida por aí, uma vida pra mim vale muito mais do que o mundo inteiro. Você acha que os seus seguidores que falam, né? Os seus seguidores são mais daqui ou do Brasil? O que você acha? Acho que é mais do Brasil, é mais do Brasil, mas existe muito aqui. O que eu sei é que 93% dos meus seguidores são mulheres. São mulheres, são mulheres. E são muitas do Brasil, mas tem muitos daqui também. Você tem, porque tem muito influencer aqui que tem essa coisa de mostrar, além, tipo, aqui, Coisinha, tem muitas outras também que mostram a realidade daqui. Você tem isso também? Tem, eu mostro a realidade das pessoas. Tem muita gente que quer vir pra cá, né? Muita gente quer vir pra cá e a gente não pode vender um sonho que não existe. Pois é. Não podemos vender um sonho que não existe. Eu vejo muitos influencers falando, América, isso. Não, 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 peraí. Ok. A América se faz dinheiro, mas se gasta dinheiro. Eu mostro diariamente. Colocando gasolina. Ai, gente. Aí eles, então, aí não tem frentista. Você não faz gasolina? Eu não vi. Aí não tem frentista? Não, gente. Aqui você desce no carro, a neve caindo. E você vai lá colocar sua gasolina. A gente tem frentista, tem que dar típico. Tem que dar gasolina. Mas a maioria não tem, né? A maioria dos postos não tem. A maioria não. Eu mostro a realidade. Eu mostro passando num Dunkin' Donuts, comprando um café, o preço de um café. Porque as pessoas precisam saber da verdade, gente. A gente precisa mostrar a realidade. No meu ponto de vista, é por isso que cada um tem o seu dilema. O meu Instagram, você vai ver apenas a verdade. Eu suja trabalhando porque eu trabalho, gente. Tem gente que fala, ah, mas você trabalha pros outros. Não, eu trabalho pra mim. Mas sabe quem engorda o gado? O olho do dono. É o olho do dono. Porque os do vizinho, minha filha, só vai roubar. Porque a inveja mata. É verdade, é verdade. Então, eu trabalho também. A gente precisa mostrar a realidade. Então, para os meus seguidores do Brasil, eu tento mostrar pra eles que mesmo eles estando no Brasil, eles vão conseguir, gente. Não é porque você tá nos Estados Unidos ou no Brasil ou na Espanha. Mas eu acho legal porque tem... O Sam me falou isso aqui, que tem influência que fala pra você assim, ah, que você vai achar telefone, iPad no lixo, que vai ganhar um carro de graça. Não, gente, não existe. Gente, você acredita que eu tenho muitos seguidores da Barcelona, da Espanha? Tem até, esses dias, uma menina me mandou do United Kingdom. Olha, que legal. Tem de todo mundo, tá? Brasileiros. Brasileiros de outros países. De outros países. Que legal. Eu fiquei impressionada. E elas me mandam... Onde eles perguntam pra você? Como é o meu trabalho? Como é a vida aqui? E geralmente é mais é isso. Na questão de... Eu ia levar a questão de influência mais pra um negócio de trabalho, de mostrar a realidade da vida. Só que por um acaso destino, as coisas fizeram assim, desviaram pra uma coisa mais motivadora. E isso tá tendo um feedback muito grande. E a gente tem que ir conforme a música, né, gente? A gente tem que ir onde tá dando feedback. E eu tô tendo um feedback muito bacana sobre isso. Então, eu mostro a realidade e incentivo as pessoas que aonde quer que elas estiverem. Ou seja, aqui no Brasil elas têm que correr atrás. É igual eu costumo dizer, gente, ah, mas no Brasil não tem emprego. Realmente, se você ficar sentado num sofá, deitado numa cama, não vai ter. Agora, se você levantar, ó, eu já fiz demais, sabe o que eu fazia? Docinho, meu primo fazia docinho e levar pra escola vender. Sabe o que eu já fiz também? Vendi a jabuticaba, gente. Eu vendi a jabuticaba no Brasil. Que é muito difícil achar em mercado. Sim. Então, a minha realidade como influência é essa. É, você precisa fazer alguma coisa. Mas a boa que ela tá mostrando também a realidade, porque tem uma outra... Outra pessoa que eu posso falar o nome que outro dia eu vi, eu fiquei com tanta raiva disso, cara. Ele mostrando assim, aqui, fui no Alguiz pegar a música, mas tudo de graça. Ah, gente. Não é assim. Não pode fazer isso. Pelo menos, pra mim, não é de graça, né? Se você paga as suas contas, se você... Dependendo, pode até ser de graça, mas não é um incentivo. Você não pode incentivar o errado. Igual, muita gente pergunta como é que eu vou por aí. Eu não incentivo ninguém da forma errada. Eu falo, ó, a forma certa é essa, esses são os caminhos. Eu dou bastante dicas lá sobre isso. Você dá de como... Só que eu falo a verdade. Eu falo, gente, vocês vão vir pra cá trabalhar isso aqui, ó. Eu sou mulher, eu tô trabalhando na construção, eu ganho o que eu ganho? Ganho bem. Ganho bem. Não vou mentir pra você. Só que eu carrego um saco de cimento. Você tá disposta a isso? Então, esse... Trabalhar final de semana, né? Trabalhar final de semana, eu me vi, eu me vi. Tem que sair de casa, vai te pular o carro, sair de casa. E vou mostrar isso no Instagram, vou mostrar dirigindo. Eu acho que as pessoas que estão aqui e querem trazer as outras, eles já falam assim, ah, eu já tô ganhando, sei lá, 25 dólares a hora. É, mas quanto que você gasta, né? As suas despesas. Não, não, mas não é assim. Ah, não, não, a geração Nutella. Você não conhece a geração Nutella? Meu Deus, eu conheço, mas perde mesmo, fica, não. Mas corre de mim, que eu sou muito brava. E eles chegam aqui e falam que você quer ganhar igual você, meu bem. E acabaram de chegar e não sabem nada. Eu quero ganhar X. E é isso, isso e aquilo. Eu trabalho de... Até a hora, até a hora, eu não vim final de semana, eu não faço isso. É, mas agora na nossa época... Escolhe, né? Na nossa época, eu não tenho... Pelo menos na minha época, eu não tinha isso não, cara. É o que eu falo... Não cheguei escolhendo, não. Eu falo no Instagram direto. Eu falo, gente, se for pra vir pra cá, pra não arregaçar as mãos de trabalho, não vem não, fica no Brasil. É, não. Fica aí no Brasil, que é o seu país, é a sua casa. Você vai estar no conforto da sua casa. Tá tudo bonitinho. Fica aí, fica quieto aí. Agora, se você quer algo diferente, você vem, mas arregaça a manga. E aqui, em qualquer lugar do mundo, gente. Até mesmo no Brasil, se não tem emprego, inventa. Inventa alguma coisa. Vai vender alguma coisa, tem um produto. Vai olhar na internet aí como é que faz salgadinho, como é que faz doce. Vai fazer. Isso. Tem que inventar, né? Isso que eu quero fazer no meu Instagram. Meu Instagram tá aí pra isso, entendeu? Pra motivar as pessoas a mudarem de vida. É necessário haver uma mudança. A gente não pode ficar da forma que a gente tá. É uma luta, é uma luta. É igual, eu tô muito feliz que no Brasil agora, acabou de ser aprovada aquela lei que as empresas vão ser obrigadas a contratar mulheres para trabalhar na construção. Aqui nos Estados Unidos, já existe há muito tempo. Sério? Por exemplo, na União, a cada 10 homens, tem que haver por lei uma mulher. Olha que legal. Tem que haver. No Brasil, acabaram de implantar essa lei. E eu tô muito feliz, porque isso mostra que está começando a haver uma mudança. Obrigatoriamente, as pessoas vão ter que aceitar isso. Pelo bem ou por mal, elas vão ter que engolir. E pagar igual. Exato. O pessoal da construção lá no Brasil já é outra história, né? Que aí eles ficam tudo assubiando, não lembro? Passando a fim da construção, assim... Olha, como é que vai ser trabalhão com mulher? Nossa senhora, porque o homem brasileiro é fogo, né? Você tem muita cantada nesse negócio. Brasileiro é fogo, porque você é mulher. Eu gosto do homem. Eu devo ter, no mínimo, uns 20 plaster apaixonados por mim. Não é, sério. Por quê? Porque eu tenho que cantada. Menina, ela é nova com seus cabelões, toda enxuta, toda enxuta. Você tem que ver, eu fico rindo demais, alguns não me conhecem, né? Aí eu falo, mulher, placenta, você que trem feio, né? Ah, que é gordona, assim? Aí ela chega, assim, olha, assim, mas você é bonita. Aí eles acham que porque você trabalha com placa tem que ser uma baranga, assim, né? E aí, isso eu quero falar pra todas as mulheres, gente. Não precisa. Pode trabalhar com o que vocês quiserem. Vocês vão continuar sendo mulher, gente. É claro que eu não vou arrumada pro serviço, né, gente? Porque sem arrumar, isso é apaixona, imagina arrumada. Boa. Tem dia, daí eu tenho que vestir cueca. Porque se cada coisa, quando a gente vai baixar, acontece... Aparecer um fio dental lá, eu tô morto, aí eu uso com a água, mas ninguém vai só trabalhar, né? Falei que eu não podia contar meu segredo. Ai, ai, ai. Não, mas por que esse negócio da construção? Aqui, não sei, mas lá no Brasil tem essa coisa, né? Ah, passa na venda de construção, vamos a sovinha, isso aqui. Aqui não é só não sovinha, porque acho que não pode, né? Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Na verdade, o que acontece? A lei aqui, ela vale, gente. Aqui a lei vale. Aqui vale. Pode até ser processado, a empresa, tudo. Aqui você tem que ter respeito. Aqui, meu filho, eles passam um óleo e aqui, olha. Pode até olhar. É. Aqui você tem que ter respeito, sabe por quê? Se você acusar que tá tendo assédio, já era. Nossa, dá o maior problema, né? Então, tem um certo receio junto com o respeito, por isso que é o bom. Por isso que a mulher tem mesmo que trabalhe. Onde quiser, né? Porque existe, sim, esse receio e respeito. E eu espero que o Brasil chegue nesse nível ali, né, gente? Ihhh. Agora é essa parte do oeste, né? Esse é difícil. Esse é brasileiro, ma filha. Tem fome demais, né? Nossa. Mas eles mostram, né? Eles demonstram, né? É, lá no Brasil é mais explícito, né? É, bem mais. Não, mas tem ainda, minha filha. Eu passo cada pé. Eu imagino, porque você falou que trabalha só com homem, né? Deve ser muito louco. A maioria é louco, né? É loucura. Você tem que ser muito forte, né? Muito profissional também, né? Meu Jesus, amado. De vez em quando eu espeto o cabelo assim, sabe? Pra ver se fica feio, mas não tem jeito. Você trabalha o quê? Camiseta? Você faz ovo de cavalo? O cabelo, o cabelo atrapalha no cavalo? É meu xodó, viu? Meu xodó e atrapalha. Não, os cois você tem maior cabelão, né? Você faz o que, uma trança? Não, eu só faço tipo um coque. Ah, tá. Eu faço tipo um coque. O que acontece? Muita gente fala, ah, usa boné, usa touca. Eu não posso. Por quê? Porque se eu usar o boné, vai suar. Apodreça a raiz. Ah, não. Acabou com teu cabelo. Se eu usar a touca, apodreça. Então, o negócio é fazer um coque, tentar a sorte, lavar diariamente, tá hidratando. Porque quando aquilo lá cai no cabelo, seca, arrebenta. Mentira. Não sai. É igual um chiclete, não sai. Aí ele arrebenta. Cai no seu cabelo, de vez em quando? Cai, né? Porque, vamos porra, eu tô aqui fazendo um teto. Aí, é inevitável, vai cair, vai sujar, vai... cai. Entendi. Aí você tem que lavar o teu sal. Ah, lavar, ou senão, às vezes, é pouquinho, né? Aí, puxo, quebra. Entendi. Mas, eu tenho os prós e os contras. Ah, claro. Quer ganhar bem, então, vale o preço. Aí você trabalha de uniforme. Eu gasto no salão, meu Deus. Eu conheço uma gráfica boa que faz uns uniformes bons, né? Eu também conheço. Os cartões também, pra companhia. Os cartazes de carro. Já vou deixar meu blazer aqui, pra você fazer meu emblema na minha blazer. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o resultado depois. Não, não, tem que estar bem, tem que estar apresentado aí. Claro, claro. Tem que ter tudo bem preso. Seu cartão, seu uniforme. Todo mundo de uniforme. É bonitinho. Tudo bonitinho. É apresentação, minha filha. É o primeiro que fica. É o visual. Você não vai comer uma comida se ela tiver apresentação feia. É verdade. É o uniforme. Tem que personalizar tudo. Tudo, tudo tem que ser... Eu concordo, eu gosto. Minha filha, achei o lugar certo. Boa. Agora a gente não larra mais. Não contrata agora, gente. Tá bom. Vocês estão pensando que eu... Eles que vão ter que fugir de mim, que vão vir uma sarna. Imagina, imagina. A gente não vai fugir, não. A gente gosta... E tá sendo... Porque esse negócio do podcast é muito legal, que a gente conhece muitos brasileiros. Muitos. Cara, é assim, tipo, é muito... Os brasileiros são muito criativos, né? A gente é muito criativo, a gente não faz só uma coisa, né? A gente tá sempre inventando, né? Claro. Você faz o plástico, você quer ajudar as mulheres, você quer fazer eventos, você quer... Olha só, você podia... Você tem que pegar os limões da vida e fazer uma limonada, gente. A gente tem que pegar... Fazer uma caipirinha logo, né? É. A caipirinha no final de semana. Você tem que fazer alguma coisa de bom. Você tem que fazer... Gente, a vida é uma constante produção. Você tem que produzir. Você tem que fazer algo de bom. Então, pô, o que eu aprendi a fazer é plástico. Ok, deixa eu pegar isso aqui. Como eu posso inovar isso aqui pra outros caminhos? É incentivar mulheres? Vamos incentivar mulheres, não. É mudando vidas? Vamos mudar vidas. Vamos fazer uma coisa de bem. O que não pode... Eu sou igual rama, você tem que ficar sempre rama. Não, mas você tem que andar. Tem que sempre... Não, muito legal, né? Poxa, que papo bom, menina. Você sabe quanto tempo que a gente tá falando? Não, eu falo demais, gente. Não importa. Não tem que ir bom, né? Mas tem que ser duas etapas também, Matheus. O que que é duas etapas? Por causa do horário, do tempo. Não, não tem duas etapas nada. Ah, não tem? É tudo junto, tem duas etapas. Podcast é uma etapa só. Ah, não, porque... É dividido sempre em dois? Não, não, não. Não? Não. Ela não assistiu nenhum, Matheus. O papo é embora. Gente do céu. Você fica muito extenso. Não, não. Não, a gente nunca chega a duas horas assim. É bem difícil. Mas a gente sempre... A gente fez com a gente. Deixar nós três aqui, nós vira até quatro. Não, é porque a gente... Quando a Angela... Você tem que conhecer a Angela, ela é uma figura, cara. É. Ela foi duas horas. Figura. Né? Só que só se falou de comida. Só. Não tem problema. Que a gente até depois só se falou de comida. Mas foi divertido, né? Comida é bom, gente. Comida é bom demais. Nossa, comer, acho que é um dos melhores prazeres, assim. No inverno aqui. Não, tem melhor, né? Mas... Ah, um, dois, um, dois. Não, claro. Não, mas assim, no inverno e tal, cara. Olha o outro. Eu ia fazer um trocadilho. Senhor! Esse pensamento dela aí... Gente, eu vou colocar a cara nesse pensamento. Você ficou tão vermelha? O que aconteceu? É que eu não falo nada errado pra ir na patroa. Tem que se conter. Não, não, não. A gente vai saber a verdade, né? Vou assinar um contrato que nessa vez só iria ser pra ir de verdade, verdade. Não tem, não. Só a verdade. Depois faz um blumerangue do meu. Dessas verdades. Dessas verdades. Não, eu tô falando assim que no inverno, que a gente fica muito em casa. Deu quatro horas da tarde, parece que é hora de dormir, não parece? Igual. Menina, mas aí o que a gente faz? Tem que comer um pouquinho. Tem que comer um pouquinho também. Dorme cedo. A gente toma bem mais cedo, né? Você trabalha muito? Muitas horas, assim? Não, eu trabalho de sete às três. Mas o que que acontece? Aí é tranquilo. É tranquilo, aquela goleira não trabalha. Mas eu tenho um tranquilo pros funcionários. Pros funcionários. Acabou três horas, ele junta as ferramentas, sacolha a poeira e vai embora. Beber cachaça, jogar futebol. Eu não. Eu saio do trabalho, eu tenho que ir pra Rondi, comprar material. Eu tenho que vir um cliente. Eu tenho que fazer um negócio. Eu tenho que fechar um negócio. Eu tenho que ir pra minhas entrevistas. Eu tenho que dar atenção pro meu povo do Instagram. Você faz os orçamentos, tudo, né? Você tem que fazer isso todo dia. E a parte do... É o material todo, né? É um processo, né? Tipo, você não tem orçamento pra fazer todos os dias. Mas todo dia tem algo novo. Vai indo, né? Eu amo isso. E você fica... E você fica com toda a responsabilidade financeira, né? Sim. Então tem que cuidar. Os funcionários, um bye-bye e você fica com os problemas. Não tem problema não, mas... Com todo o resto. E tem algo que te ajuda? Não, ainda não. Ainda não? Eu vou profetizar, vem, gente? Não, eu não vou profetizar. Se eu saio agora, ela vai me ajudar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, mas... Então, quanto mais você cresce, mais gente você vai precisar pra te ajudar, né? Com certeza. Você gosta de viajar, sair de férias, essas coisas? Amo, amo. Inclusive, semana que vem eu tô indo pra Flórida. Ah, você tá indo? Amo, amo viajar. Gosto muito. Só que já virou um vício Flórida, né? Por eu conhecer... Sério? Você gosta de ir lá? Amo a Flórida, amo a Flórida. Pra passear. Todo mundo gosta. Cara, eu vou te falar a verdade. Se existisse uma proposta de trabalho que encaixasse no meu... Né? Nos meus conceitos, eu iria ir embora pra Flórida. Juntava a mala sem olhar pra trás, um minuto e vazava. É o clima, é o que eu gosto. As pessoas lá, as pessoas são mais alegres, são mais felizes. Eu não sei se é porque é perto da praia, é outro clima, é outra noite. Acho que é o clima. É o clima, né? É o clima. O curso de vida lá é muito diferente, cara. Mas você acha que você ganha menos lá, né? Sim, ganha menos. Ganha menos, né? Mas eu tô te falando que se existisse uma proposta de trabalho que cabesse no meu requisito, eu iria. Eu iria. Você iria pra onde? Pra Miami. Ah, o Matheus é pra Maravilhão. Ele está se achando também. Você não vai morar lá não, Matheus. Não. Matheus, vamos abrir uma empresa na boca. Vamos nadar. Uma profeirada, Cissa. Tá grávida, né? A gente já tá pensando nisso bastante tempo. Ah, então eu só vim confirmar o pensamento, gente. Eu só vim confirmar. A gente tem bastante clientes lá. Porque a gente tem, a gente anuncia com a nossa rádio, que chama a nossa rádio USA, e eles tocam lá e aqui, né? Então a gente manda muita coisa pra lá. A gente faz aqui e manda pra lá. Isso aqui. Ela já foi lá vender. A gente foi lá vender. Tem muita clientela. Lá tem. Agora é quente, né, menina? Meu Deus. A gente gosta. É aquele que alouqueçou. Isso não é que você derrete. Você gosta desse calor? Eu posso até mal. Eu posso até mal. Jesus, a gente quase morreu lá. Eu e a outra vendedora, a Holanda, nós quase morremos lá. De calor. Vamos marcar pra voltar lá de novo? Pois é, vambora. Vamos vender lá. Vamos, menina. Imagina eu como vendedora. E por isso aqui, o que você acha? Você é bom? Você é uma boa vendedora? Fala, não. E vocês são um expert nisso. Você segue melhor. Eu acho que você é bom. Você é bem. Eu ia ser bem convincente. Eu acho que eu vou colocar mais um cantinho no meu. Aí, aí, aí. Eu me desculpa. Não, porque você tem que ser assim pra vender. Tipo, ela, a Cris, a vendedora, a Sabrina, a Lona. Eu não consigo vender gelo. Como é que é que fala? Não, vocês vendem gelo pro pinguim. Eu não consigo vender um copo d'água, se você tiver uma mãe de família. Eu não. Eu não. É isso aí, tia. Eu não vendo. Eu não consigo vender nada. Sério? Eu faço. Eu acho que vai vender. Não sei. Vender? Eu acho. Mas eu fui no cliente, saí a moça e falou, ah, a gente vai querer pintar o teto de preto. Eu e a Lona, eu, arrepiando uma plamude. Aí, eu assim, falo assim. Ai, porque eu não, não, não. Aí, a Lona fazia assim, me dava blitz. Para. Eu não consigo vender. Eu acho que isso é um talento. É, eu acho que é um bom. É como a gente falou, tem pessoas que têm dom. Eu tenho uma tia também que ela vendia livro no Brasil, gente. Imagina. Livro? Se ela, tipo, pode cortar? Um beijo para ela aí. Hein? Ela vendia livro no Brasil. Gente. Gente, é muito difícil. Se ela vendia livro, ela consegue vender qualquer coisa. Aqueles livros de geografia, de mapa. Pois ela ia na rotinha. Essas enciclopádias, né? Isso. Ela conseguia vender livro. Eu falo para ela até hoje aqui, tia, a senhora vende tudo. A senhora vende relógio de dourado falando que é ouro, minha filha. Meu pai também é assim. O meu pai, ele é negociante. Meu pai, ele vive de negócio. Ele chegou na minha cidade um dia com uma égua e saiu de lá com uma safona e um passarate. Ah, como é que é? Passarate. Passarate. Tem um carro no Brasil que chama isso, não tem? Passate. Passar. É isso. Meu pai no Brasil foi me visitar. Chegou lá com uma égua. Tinha uma égua para vender. Deu duas voltas na cidade. Ele voltou com uma safona e um carro. Eu falei, mas como assim, pai? Que você vende égua e volta com o carro. Falei, vai aprendendo, minha filha. O que é que ele faz hoje? Ele vende quadro de foto de cavalo dentro de Valadares. Mentira. Você não vende ou não vende? Mentira. Vocês gostam de cavalo, então, né? É um negócio de família. A família toda é fazendeiro. A família toda é fazendeiro. Eu consigo ver você como uma fazendeira, assim. Passar. É, né? Não tem jeito, assim. Tem. Quem sabe você vai ter uma fazendona lá, hein? Quem sabe? Não está escrito. Vamos ter, sim. Vocês vão lá passear. Vamos sentar. Ai, que delícia, né? Nossa, você tem fogãozinho. Eu já tenho lugar para ir, viu? Nossa, mãe do céu. A gente vai conhecendo o pessoal. Quando eu morar para o Brasil, você vai na minha casa. É isso aí. Eu vou para o Espírito Santo, já vou lá. Nós só não podemos conhecer o papai. Vamos lá para o Rio. A gente não pode conhecer a gente mentirosa. Já viu que é o pessoal que fala assim. Ah, vou fazer um café para sair lá em casa. E o convite nunca. Que ideia de verdade. Ai, não. Isso é horrível. Está tomando café ainda? Ah, é. Não, não acontece. Não, tem que ser de verdade. Quando ela começar a pousar os cavalos na fazenda, aí a gente fala, e aí? Cadê o meu vídeo? O posto está pronto? Deixa ela sempre no Instagram. Sempre. A gente está sempre vigiando. E aí? Vamos crescer bastante no Instagram, então, né? Vamos, vamos. Vamos atingir o público daqui e tudo, né? Vocês vão me ajudar, não vão? Claro, vamos, claro. Todo mundo hoje. Fechou. Fechou. Vamos aqui para isso, menina. Muito bacana, cara. Porque assim, eu nunca tinha visto uma pessoa que foi tão rápido, né? Porque a última entrevista foi do Mauro, né? Foi do Mauro. Ah, é. É por isso que eu falei, eu achei que você fosse falar, sei lá, pelo menos um ano. Não, né? É por isso que eu falei. Eu acho que foi, tem pessoas que, né? Tem o dom. É. Tem pessoas que nasceu para aquilo ali. Então, é igual músico. Quantas pessoas ficam anos e anos e anos estudando música. Aí Marília Mendonça sai lá da roça cantando violão na beira de um boteco, chegou um pá. Eu acredito que a minha história é a mesma, entendeu? Não que eu não tenha trabalhado em cima. Eu estou trabalhando e vou trabalhar muito mais sobre o Instagram, ser uma influencer, porque com um mês eu tenho 22, com dois meses eu quero 44. Claro. E aí por diante. Essa é a minha meta e eu vou chegar lá, entendeu? Porque existe um propósito por trás disso. Ser uma influencer, gente, não é simplesmente, eita, no Instagram, ô mãe, tô na Globo. Não, não. Eu sou foto de pequena, não é isso, não. Você tem que ter um propósito. Assim é o meu conceito, a minha visão. Você tem que ter um propósito para atingir. São milhares de vidas que estão te assistindo. Então, qual a responsabilidade emotiva você tem sobre aquela pessoa? Você pode matar como você pode dar vida. Uma palavra que você falar, você coloca alguém na cama. Como você levanta ela da cama? Então, você tem que ter responsabilidade emotiva com essas pessoas. E é isso que eu quero, atingir milhares de pessoas para cima, para o bem, para caminhar, para seguir. E o povo tá precisando, ainda principalmente o povo do Brasil, o cara que tá passando por um momento bem complicado, né? Pandemia, pandemia, tudo. E eu quero atingir o público daqui, eu quero... Para todos os brasileiros daqui. Tem muito brasileiro aqui, meu Deus do céu. Tem muito brasileiro, tem. Tem muito, tem muito. Eu quero atingir o público daqui, porque os daqui também precisam, muitas das vezes estão se sentindo desmotivados. E ver também. Tem muita gente que quer ir embora, né? Tipo, ai, eu quero ir embora. Não tá dando certo. Não tá dando certo, atenção da família, ou tá sozinha aqui. E outra, é muita coisa engraçada também que eu posso lá, o dia a dia é engraçada. Eu não sei se você vira o espectáculo, o hot dog, gente, eu passei no carrinho. Eu passei no carrinho, não há fome, menino, mas não há fome. Falei, moça, agora eu vou matar quem tá me matando. Falei, matou o hot dog, pensei, vai ver um sanduichão. Rapaz, veio um pão de fome, parte do meio, com a salsicha dentro, assim. Ah, mas salsicha americana, né? Ah, mas, ó. Gente, poderia ter vindo pelo menos... Tem um ketchup. É, igual aquele... Ah, mas é só pão, salsicha e um negócio de ketchup. Ai, que tal sorrência seco, né? Poderia ter vindo pelo menos um desenho amarelo em cima de mostagem. Não, não, que o hot dog americano é horrível. Pelo amor de Deus. Não, tem tanto hot dog brasileiro bom, né? É, e bug, tem vários outros, eu sei lá. Bom uso mesmo. Muito bom, muito bom. Tem muita coisa boa por aí. Ai, meu Deus do céu. Queria te agradecer, a gente é um menino aqui gostoso, né? Nossa, foi muita risada. O Matheus só tem que ficar lá baixando. Quando a gente... Ele fala, não ria tão alto, né? Não pode mais. Ele edita junto. Ele abaixa o microfone na hora, porque a gente... O meu ficou só no baixo, então. É que ela tem um vazeirão, né, Matheus? Ela arregaçou agora. Todo mundo no meu Instagram pode virar cantora. Todo mundo. Tem uma voz bonita, né? Todo mundo. E você canta bem? Coitado. É melhor não pedir. Se ela cantar mal, deixa ela ir falar... Não, não, não. Eu tenho a voz, mas eu não tenho o ritmo. Ué, faz aula? É. Ela tem cara de... É que as cantoras country, né? Sertaneja, né? É, eu tenho a Sertaneja. Eu gosto, eu gosto de música. É uma coisa só se pensar, quem sabe? E a vida é uma descoberta. Só me ensina uma coisinha. É, gente, tem uma senhora de 93 anos lá que tá fazendo curso pra ser coisas ainda, porque que eu não posso? É, imagina. Imagina, você tá nova ainda, assim, mãe, por muito tempo. A vida é uma descoberta diária. Cada dia a gente vai fazendo uma coisa nova. É verdade. Olha, quanto que a gente acha que ia estar fazendo podcast? Caiu da cama, assim, vamos fazer um podcast. Caiu podcast. Como que é? Sei lá. Não, o meu marido... A gente comprou esse segundo espaço durante a pandemia e o meu marido montou um estúdio pra fazer negócio, mostrar produto, traçar... Oh, a camiseta assim, a camiseta assada. Eu tô esperando até agora ele fazer o vídeo. Até agora ele fazer o vídeo. Aí eu falei, Matheus, olha isso. Cara, olha as câmeras suas. Ah, vamos usar. Ele aparelhou tudo, né? Ele aparelhou tudo. Eu falei, ah, vamos fazer um podcast. Ah, vamos embora. E a gente começou a convidar um, convidar outro, convidar outro. Até agora tem um monte já querendo. O que que seria dos homens, hein? Não é? Agora a gente, ó, envelopou as paredes, botou, sai, né? A gente começa a estar arrumando, arrumando aos poucos. E é aquele dia. Todo dia a gente aprende, né? Vai melhorando, né? Todo dia vai melhorando. O primeiro podcast, né? Não tem nada, né? O que que é? O primeiro não tem nada, né? O primeiro era ali na janela. É, nossa, a porta era ali. Nossa, ficou horrível. Tudo descabelado. Comendo bolinho de bacalhão. Meu Deus. Eu comendo bolinho de bacalhão, vergonha. Nossa senhora. Agora a gente já sabe que não pode comer. Agora tá evoluindo, tá evoluindo. A vida é assim. A vida é assim. A evolução a cada dia. A gente vai aprendendo e vai daqui pra melhor. Daqui a pouco a gente vai ver o primeiro varrer, né? É verdade. Ah, mas é assim mesmo. Ah, e a gente só quer melhorar mesmo. Claro. O negócio é começar, gente. Começou, acabou. O segredo tá aí, ó. O segredo tá aí. O segredo é começar. Não sei de onde nem pra onde, mas começa. Algum jeito. Arruma a cadeirinha. Pega uma garrafa de água e finge que é microfone. A gente encomendou os microfones, né, Matheus? A gente tinha do outro. Esse aqui ficou melhor. Ah, que bom, Brenda. Obrigada. Obrigada a vocês. Agradecemos muito a sua alegria. Foi muito legal. Foi muito, muito bacana, cara. Eu só tenho a agradecer muito. Obrigada. É um prazer estar aqui. Agora vocês me aguentem, viu? Que eu vou colar no vocês um pouco da rapata. A gente aguenta, a gente aguenta. A gente aguenta. Não, e você vai crescer muito, né? Se Deus quiser. E com a força de vocês, eu vou muito mais longe. Imagina. Vamos lá. E vamos combinar esse evento. Vamos. Vamos fazer um monte de coisa legal. Vamos. Não, mas esse evento tem que sair mês que vem, gente. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Não, a gente não vai esperando em novembro, por exemplo. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu penso, falo e já faço. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma amiga minha, psicóloga, e falei, cara, eu estou pensando em fazer uma live, porque eu recebo mensagens diárias de pessoas desanimotivadas. Estou pensando em fazer uma live com uma psicóloga que vai estar dando três dicas para como descobrir a mulher forte que está dentro de você. Olha, que legal. Aí ela falou assim, ah, mas quando eu faço essa semana? Ela falou, mas, Brennão, prepara. Eu falei, prepara não. Você estudou pra isso. Então, você se prepara. Agora, quinta-feira tem live, viu? Oh my God, velho, é isso mesmo? É isso aí. Dá um jeito. Isso é bom, né? Porque tem gente que fala, ah, daqui uns dois, três meses eu... Ai, não tem paciência também não, cara. Que dois meses já mudou a roda. Já. Já mudou. Já mudou. Tem que pegar e fazer, né, cara? Quer fazer uma coisa? Não faça hoje. Não faça hoje. O segredo é hoje, agora e vamos que vamos. Ai, que bom. Obrigada, então, de novo. Foi um prazer e a gente espera te ver sempre, sempre, mais vezes. E no nosso Instagram, daí pra galera. Arroba, brenda.gusmão. Depois você coloca aí. Ele vai botar. É brenda.gusmão, normal, né? Chegue lá, gente. Vocês vão ver a realidade dos presentes. É isso aí. Você tem Facebook também? É, em Facebook também. É, brenda.gusmão. Brenda.gusmão. Legal, legal. Gente, muito obrigada pelo carinho. Obrigada por dar um prazer em estar aqui. Eu desejo um sucesso total pra vocês. Pra você também. Muito maior do que já está. E vamos abrir a Cinside na Flórida, na Califórnia. Vamos abrir uma ferial em cada estado. Só lugar que tem praia. Só lugar que tem praia. Eu quero ser agenciada por vocês, então eu quero um lugar da praia, viu? São Diego, Miami Beach. Aí o Matheus vai querer ir pra lá. Se deixar, eu estendo a conversa longa aqui. Então, muito obrigada, viu, gente? Obrigada a você. Tchau, tchau, tchau.